No blog do Crochê com Vida, 18h30 do dia 28 de 06 de 2020, eu tava testando até agora gente, eu tô atrasado porque eu tô testando o meu equipamento na correria aqui pra fazer essa live, se você assistindo o gravado hoje 28 de 06 de 2020, Samuca tá acelerado aqui porque passou a semana fazendo teste tô com o computador aqui improvisado pra fazer essa live, se travar não se preocupe, Samuca volta numa outra live mesmo que eu tenha que abrir uma outra live, eu abro e volto, mas deixa eu mandar beijo aqui quem tá por aí já assistindo, já tem uma turma aqui que tava falando oi agora há pouco, mandando mensagem mandando beijo, Edneia Sinatra, Rita M, Márcia Dios, Patrícia do Estúdio Artesanal By Patrícia DPB11BR, que é amiga Deizoca, beijo grande, Lê Noelma Costa, Marta Souza, William Fernandes Aranha Crocheteira, Chuchu, você tá aqui assistindo, Chuchu Família Sinatra tá por aqui também, o Eduardo e a Pri, beijo grande no coração quem mais tá por aqui, Culinária da Quiabana, beijo grande, Quiabana quem mais, Cirlei, eu não sei falar o sobrenome dela não, gente, Cirlei Gronka acho que é isso, Lúcia Brito, que já tá aqui desde cedinho, né e a Zaza da Silva também tá aqui desde antes de começar a live, gente, é o seguinte, deixa eu mandar aqui um beijo grande que eu anotei aqui, olha, pra não esquecer de jeito nenhum de mandar esse beijo grande pra minha amiga Adeleide, pra Zita e pra Thelma beijo grande pras três, viu, e pra todos vocês que estão chegando agora, pode deixar no comentário boa noite, diretor boa noite, gente, boa noite a todos aí da live como é que você tá, diretor? Vai ler todos os comentários hoje? é, vou tentar vai tentar? Pois tá subindo muito comentário, então aproveita, pode começar gente, sejam todos bem-vindos hoje eu tenho dois convidados pra receber aqui, um é o meu amigo Wagner Gomes e a outra convidada é a Renata Vieira, do time Círculo são dois convidados, mas com bastante assunto pra gente conversar o Wagner preparou aqui um trechinho pra gente conhecê-lo um pouquinho então eu vou rodar aqui um trechinho do que o Wagner deixou, tá? e a Renata não deixou uma chamada não, mas daqui a pouquinho ela tá aqui pra conversar com a gente mas conhece aí o Wagner Olá povo abençoado, boa noite eu me chamo Wagner Gomes e daqui a pouco estarei aí juntinho com você no Convida com Samuel Ramos estarei conversando com o professor e também respondendo algumas perguntas tô meio ansioso, mas com certeza vamos estar junto aí batendo esse papo aí, trocando essa ideia em crochê junto com o nosso querido e amado professor Samuel Ramos aguenta aí que eu tô chegando, hein? coraçãozinho do Wagner, essa hora deve estar a mil, né Wagner? daqui a pouquinho, gente ele tá por aqui pra gente bater papo, conversar, tá? e daqui a pouquinho também tem a Renata Vieira a Renata Vieira trabalha mais com vestuário então a turma me encobra bastante, né? pra fazer peças de vestuário aqui no Blog do Crochê e a Renata Vieira faz quase sempre vestuário, tá? então é um canal pra vocês aproveitar bastante porque tem muita coisa interessante por lá quem for moderador pode ir mandando o link eu vou aproveitar pra mandar aqui o link é... olha, eu travei aqui nos comentários, diretor você tá conseguindo ver? porque tá subindo bastante comentário e o meu tá travadão, tá? mandar aqui o link do Wagner pra vocês, pros moderadores copiar e vou mandar também o da Renata Vieira pra que vocês copiem depois que mandando durante o bate-papo, tá? deixa eu ler comentário agora pra gente interagir quem tiver pergunta essa semana quem tiver pergunta mande aí o diretor vai procurar, né? diretor as perguntas pra eu responder essa semana eu não consegui responder comentário não consegui interagir quase nada não participei de live porque eu enfrentei um problemão aí com o computador que eu comprei mas graças a Deus já tá solucionado e na próxima semana a gente volta à luta tudo de novo, tá? então ficou um pouco mais imprensado essa semana eu não consegui interagir mais com vocês não consegui responder alguns comentários mas amanhã mesmo segunda-feira sua Muka começa respondendo comentário e vai interagir prometo ir em mais lives, tá? crochetando com a Vitória tem mais? beijo 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 grande, Sueli Calandrino Sueli Calandrino está por aqui, está fazendo 40 anos de casado minha turma, sabe o que é isso? é muito chão, beijo grande e que venha mais 40 anos de casado para vocês, que Deus abençoe e continue abençoando toda a sua família viu Sueli, um beijo grande o Eduardo está aqui mandando um abraço para a Isabel a Rosiane Aninho Crochê beijo grande no coração Luzago Atelier, que é a Luciana Zago está por aqui também, Vânia Mello Josiane Batista eu gostaria que me ajudasse, posso fazer tapete de pia com o fio número 6 pode sim, eu só faço com o fio número 6 fica ótimo, Verônica Martins beijo grande, pode fazer sim com o fio número 6 que dá certo, tá? Samuca vai desacelerar um pouquinho, mas é continuar lendo o comentário Rosemaciel, beijo grande a Rosamante 3 está aqui mandou um comentário agora um beijo grande, Rosamante 3 e Natalino o esposo dela abraço, Rosa, Natalino do lado Sinatra Priscila eu vou passar na live deles essa semana para ganhar de novo gente, eu estou tão sortudo em negócio de sorteio Edneia o Eliseu, né? o diretor o diretor da Edneia é desenrolado você viu que ele lê todos os comentários ele não perde, viu? acho que eu vou querer a mesma coisa acho que é que precisa de dois diretores para ler comentários gente não, mas vai tirando o print, tá? eu estou tentando não perder, viu? eu estou tentando de logo Santos Pires, boa noite diretor e o sacramento só o sacramento o Sessamook beijo grande eu nem memorizei o nome Sinira Sinira, beijo grande crochê Ivanilda, beijo grande a Gi crochê está por aqui e a Gi Andrade será que está na moita? e o meu amigo Ricardo boa noite, Poli Poli beijo grande eu vou mandar um direct para a Poli já já vocês vão ver só para a gente bater papo aqui no convívio o que você acha, Poli? fala aí para a gente a Patrícia hoje vou ficar acompanhando na moita vou tentar interagir com os convidados esses dias eu estou por conta dos trabalhos e a Ana que está nascendo os dentinhos um abraço para todos é, a Ana já era danada, né? sem nascer os dentes agora que ela está nascendo dentinho pense, né? deve estar num enjoo só, hein? Conceição Lima Lima boa noite, Samuel e Alexandre boa noite, Conceição Lima beijo grande, Conceição Lima a Rita está dizendo que ganhou o sorteio lá na live da família Sinatra também live da sorte eu vou lá ganhar essa semana de novo deixa eu dizer eu fui na live do boa noite Rita e me eu fui na live do amigo Eric Bumar o Eric é onde eu aprendi a fazer edição de vídeo eu falei para vocês sobre isso em um vídeo que eu expliquei aqui no canal e ele estava sorteando um curso completo de edição de vídeo e adivinha quem ganhou? Samuca só que Samuca já era aluno, né? do Eric então ele sorteou para outra pessoa na quarta-feira às 21 horas no canal do Eric tem live de novo então você que gosta de edição quer aprender mais sobre edição de vídeo visita o canal do Eric na quarta-feira fique na live que você corre um sério risco de ganhar um curso completinho de edição e é show de bola, viu? eu que já fiz o curso eu posso garantir que o curso vale muito a pena é... 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 gente, quem tiver pergunta dúvida, tá? pode mandar aqui que o Samuca vai tentar responder mas as perguntinhas dos comentários eu vou responder durante essa semana, tá? eu fiquei uma semana aí atrasado nas respostas e tal mas eu já estou de volta fui convidado ao vivo estou me sentindo... isso mesmo, Polly cadê? vou marcar aqui, viu? já vou anotar qual dia a gente vai fazer isso, hein? deixa eu ver aqui olha a partir do dia 12 você escolhe a data no domingo que você escolher a partir do dia 12, viu? tá vendo como a agenda do Samuca é facilitada pra ti? e eu vou colocar sabe o que? como emoji pra... não vou falar pra representar a Polly eu ia falar, mas não vou é... Edilene Calde... Candelária beijo grande e eu vou aproveitar pra mandar um beijo também pra Edilene Fittipaldi que às vezes tá por aqui e a... e o Ebert Fernandes quem mais tá por aqui? o Marcelo Siqueira disse que ia assistir hoje também o amigo Silvio também disse que ia assistir Silvio Beltrame tá por aqui e o outro Silvio César também disse que ia assistir então quero mandar um beijão no coração são os homens que fazem crochê e que eu vou responder tia Bia tia Bia beijo grande tia Bia Ricardo Tenório boa noite ah, o Ricardo tava na moita falou agora beijo grande Ricardo Tenório olha, eu cheguei aqui Andres e Dante boa noite Andres e Dante gente, eu visitei o canal da Andres e Dante hoje de manhã tá cheio de amigos e teve um lá um do primeiro vídeo teve uma lá que eu morri de dar risada viu, não vou contar qual é mas eu tive crise de riso aqui eu tava eu tinha terminado de o computador tava com problema tinha travado tava naquela cabeça tava fritando eu catei o celular fui lá assistir e eu morri de dar risada viu, com uma das participantes lá o crochê da Eli primeira vez aqui ao vivo beijo grande crochê da Eli olha, quem tá primeiro ao vivo manda coraçãozinho pra eu ver pra eu saber quem tá pobretão pobrice eu vi subir aqui o comentário boa noite gente, é um trava-língua o nome dele, né mas a gente vai conseguir falar o nome certinho Andres e Dante já dando risada Isabel Judite Nascimento disse que tá fazendo um suplá e tá amando quem? Judite Judite beijo grande fico feliz essa semana vai ter mais suplá vocês viram? deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma foto do suplá porque eu coloquei ele já tá na tela inicial do canal quem é membro já consegue vou pegar aqui uma foto do suplá, tá gente? quem é membro do canal? Lucas Ramos boa noite professor e diretor boa noite Lucas boa noite Lucas olha, eu já deixei lá na área de trabalho a fotografia do suplá quer dizer, o passo a passo quem é membro consegue ir lá e acessar já o passo a passo do suplá, tá? e quem não é membro a partir do dia primeiro às 13 horas em ponto eu convido vocês pra assistir comigo o passo a passo desse suplá que eu tô colocando aí na tela agora tá? eu fiz assim com dois tons verde e vermelho eu variei agora nos tons de verde no tom de verde e de vermelho né? mas continua aí como sugestão pra você fazer pra mesa de fim de ano né? e pro ano novo você pode fazer ele com um tom areia um tom mais clarinho fazer aí um acabamento uma volta completa com um fio dourado né? que fica bem bacana é o fio encanto slim que dá pra fazer isso aí fica bem bacana eu não fiz nesse aqui com verde mas fica bem legal se você fizer ele com branco ou com um tom de areia um tom castanha né? que tem esses tons fica bem bacana a Poli tá dizendo queimou o arroz de tanta emoção queimou o arroz? mas tão rápido assim gente panela no fogo é assim você virou o óleo queima se for leite derrama né? você espera meia hora pro leite ferver e não ferve quando você vira o óleo e pufa derrama ferve e derrama tudo no tempo só Ju beijo grande vou colocar aqui a foto de novo mais um pouquinho beijo de Andrade eu achava que ela tava na moita gente quem é membro já consegue acessar o passo a passo desse suplá tá na tela inicial do blog do crochê já tá lá você consegue clicar e quem não é membro como eu disse quarta-feira às 13 horas em ponto assista comigo o Marcelo Siqueira tá aqui Marcelo Siqueira Story e Crochê abraço lá pra Sonha Sônia a Sônia a minha a Sônia o Júlio quem estiver assistindo aí o Arthur a Sofia eu quero mandar um beijo pra Sônia mas quero desejar de novo feliz aniversário pra ela gente feliz aniversário ao vivo beijo feliz aniversário beijo Sônia feliz aniversário muita paz e saúde ao vivo aqui foi dia 26 o aniversário então só passou dois dias aí a gente deixa pra dar os parabéns aqui ao vivo porque eu não pude ir lá dar um abraço a gente não pode dar um abraço virtual o Julinho se estiver assistindo Liliane a turma toda e a minha família que também deve estar assistindo Eliseu não perde uma deve estar assistindo também a Miria todo mundo pai deve estar todo mundo assistindo Eliseu o Maílson o Gleison deve estar todo mundo olha beijo grande Kurt está assistindo beijo grande gente linda beijo grande meu amigo Samuel e Alexandre boa noite gente linda um beijo no coração gente linda boa noite Rosângela Artes Crochê no drag do crochê Rosângela Artes Crochê boa noite viu Rosângela Artes Crochê e Rosângela Cavalcante também está aqui um beijo para Rosângela Artes Crochê e para Rosângela Cavalcante Mari Costa eu aprendi a fazer a remate das peças com você muito obrigado fico muito feliz Mari Costa fico muito feliz seja muito bem vinda Lúcia Maria oi Samuel amo seus trabalhos e seus ensinamentos muita perfeição amo amo um beijo grande Lúcia Maria quem eu não vi ainda quem eu não falei o nome manda um coraçãozinho para o diretor printar tem gente já mandando coração que eu tinha pedido para mandar ah são os de primeiro diretor deixa eu pegar aqui então esse aqui que estão aqui pela primeira vez Ju Vieira Sueli Forgache acho que é isso viu Forgache ah crochetando com a vitória mandou uma nenão viu gente ela não é de primeira ela já está aqui o André Zidane também mandou um coraçãozinho ah não gente esses coração aqui acho que é porque gostou do suplá o Samuque está enganado entendeu porque tem um monte de gente que não que veio pela primeira vez que já vi aqui os coraçãozinhos Nirley Orzini Claudete Santos também disse que é primeiro olha só ah tem mais aqui a Nayane está perguntando se dá certo juntar o barbante 4 o barbante barroco 4 e o barbante da Euroma 6 não fica legal na peça porque tem espessuras diferentes então a parte do 6 vai ficar maior e a do 4 menor então vai ficar uma parte repuxando e a outra vai ficar mais folgada Nayane até dá para substituir quando tem aqueles legs que a gente trabalha grupos de 3 pontos altos então quando for o fio 4 e antes se você trabalhar com o fio 6 onde for o fio 4 você faz bloquinhos com 4 pontos para substituir os 3 pontos do que você fez com o 6 e quando for o 6 substituindo o 8 do mesmo jeito se for o 8 substituindo o 6 faria só 2 pontos altos mas vira uma confusão é mais difícil e a peça não fica tão bacana não até dá para fazer essa adaptação trocando agulha e tudo mais só que é mais complicado e não fica com resultado tão bacana deixa eu ler os coraçõezinhos agora porque só que essa aqui o William Fernandes hoje estou assistindo do computador enquanto baixo e organizo todos os gráficos do blog e prochei oba o William é membro gente é membro do canal fico muito feliz baixe todos lá para se encontrar dificuldade deixa a pergunta aí para o Samuca a Patrícia disse que é a primeira vez que ela está aqui do estúdio artesanal para a Patrícia crochê da Eli Nayane Esteves Maria Alves gente deixa eu achar os coraçõezinhos Lúcia Maria que lindo Samuel amei do tapete do suplá quem mais aqui a Rosecler Casarroni Márcia Sajin Domingos Santos também é a primeira vez que está por aqui Rosângela Artes crochê ela colocou um monte de coração tudo colorido para dizer que ela já veio um milhão de vezes beijo grande Jack Lima crochê primeira vez Vovó Lili não é a primeira vez mas está dizendo para sapecar o dedo no joinha a Claudete Santos disse que também é a primeira vez que assiste beijo grande a Poli está falando dia 15 de julho comemora um ano de canal vou comemorar não convida quem? a Poli a Poli? um ano de canal? dia 15? então ela já marcou a data gente não dia 15? ela comemora dia 15 ela quer comemorar não convida qual a data então? dia 12 ou 17? pensa aí e manda para cá dia 12 ou 17 a gente comemora então o ano de canal a gente comemorou antes ou depois gente que horas são? já são 18h48? então eu ouvindo e crochetando a manta Camila olha bom trabalho viu Claudio Larosa bom trabalho com a manta eu vou tomar uma água e eu vou chamar o meu primeiro convidado que já deve estar lá nervoso já olha já são 18h48 brincadeira gente ele é super calmo viu bom a Edneta dizendo que é a primeira vez na live na live de hoje né Edneta deixa eu dizer olha quero mandar aqui um beijo para todos vocês que estão assistindo durante aqui a conversa o Alexandre vai tirar print tá? mas vocês mandem os comentários porque o convidado sempre vem ler e eu vou receber um convidado que é muito especial ele não trabalha hoje em dia só com o crochê mas o sonho dele é viver do crochê então vamos bater papo com ele eu vou chamar ele aqui para a gente conversar boa noite Samuel diretor Marcelo Siqueira Marcelo Siqueira beijo grande no coração viu seja muito bem vindo agora deixa eu colocar aqui esse fone de ouvido deixa eu preparar aqui o camarim para eu receber o meu convidado e se fizer barulho diretor você fecha aí viu se começar fazer muito barulho você pode fechar para poder não atrapalhar minha conversa com o convidado chamando ele aqui gente se der tudo certinho eu coloco aqui para vocês deixa eu ver aqui se vai dar certo deixa eu só reposicionar ele aqui certinho acho que só está aparecendo um pedaço ele só vai ajeitar lá o computador dele a câmera lá para poder aparecer inteirinho e aí eu já eu já coloco aqui mas a chamada já deu certo viu gente agora deixa eu ver aqui é ainda está aparecendo acho que dá para posicionar um pouquinho ainda para não cortar muito aqui mas deixa eu ver aqui se eu consigo tá aqui boa noite meu amigo Wagner seja muito bem vindo aqui no blog do Crochê com Vida boa noite professor boa noite pessoal boa noite a todos boa noite Alexandre muita alegria e muito nervoso poder estar participando desse canal imenso é um canal onde todo mundo ama assistir o domingo é um canal da família então estou muito feliz por fazer parte dessa família e estar hoje podendo conversar com vocês ô Wagner eu que agradeço por você aceitar o convite eu conheci você na live do Evert Fernandes lá no no facebook numa live que ele fez que eu também participei a sua participação foi antes da minha eu fiquei muito feliz em ver seus trabalhos e claro convidei você convidei todos os outros e aos poucos eu vou receber os outros aqui também mas eu estou muito feliz por você aceitar bater um papo aqui no blog do Crochê estou muito feliz por sua amizade seja muito bem vindo viu boa noite boa noite Alexandre eu que agradeço professor muito obrigado mesmo pelo carinho desde já agradecer aí um cara que foi fundamental para a gente poder estar aí hoje nesta noite que é o meu amigo querido Evert Fernandes ele tomou essa iniciativa no facebook do homem na agulha homem de na agulha e ele nos deu essa oportunidade de poder conhecer o senhor conhecer você conhecer o Alexandre e poder ter escolhido entre eles também para ser o primeiro daqueles que foram lá tirando o Guri o outro lá a participar estou muito feliz mesmo é eu já tinha recebido o Guri e o Evert eu já tinha recebido aqui no Convida e eu estou muito feliz agora você está começando vou receber estou recebendo você aqui hoje e vou receber o Silvio o Silvio Beltrame no próximo domingo e depois vai vir um atrás do outro vou receber todos eles aqui para a gente integrar juntar se ajudar para ver aquilo para tu me convidar o áudio dele ainda está baixo eu vou aumentar aqui ainda mais bom eu vou aumentar aqui mais o volume do áudio dele deixa eu ver aqui se eu consigo deixa eu ver aqui se eu consigo dar um ganho de áudio aqui para ele bom continua com o pegar a hora eu acho que sim eu acho que deu certo agora o áudio dele é deixa eu ver a resposta do pessoal é eu acho eu acho que sim eu acho que deu certo agora e qualquer coisa o povo dá um retorno aqui para a gente deixa eu ver se eu ainda consigo é isso aqui bom Wagner se você conseguir ajustar um pouquinho a sua câmera porque a gente não está vendo você o seu rosto inteirinho mas se você conseguir ajustar um pouquinho mais isso assim fica show opa ae tranquilo assim está bom assim ficou ótimo assim a gente consegue ver você inteirinho e a turma vai me dar um retorno sobre o áudio se está funcionando está bom ficou bom agora o áudio pronto Wagner começa contando para a gente você aprendeu crochê como há quanto tempo você faz crochê porque você não trabalha exclusivamente com crochê você ainda não vive do crochê conta um pouquinho é um sonho trabalhar com crochê viver do crochê é um sonho e o primeiro passo desse sonho já está se realizando que é participar desse blog e participar de alguns grupos de crochê que eu estou aprendendo muito eu aprendi crochê na verdade eu já falei na outra live mas tem muita gente que não viu eu sou filho único por parte de mãe e meu pai quando minha mãe engravidou meu pai saiu fora deixou minha mãe sozinha e minha mãe e minha avó elas viviam do crochê na época então eu como era pequeno eu não brincava muito porque minha mãe tinha que prestar atenção nos crochê nas encomendas e eu ficava do ladinho dela ficava do ladinho dela vendo ela fazer ali para poder entregar depois quando ela entregava ela vinha trazer biscoito trazia doces para mim então eu ficava muito feliz fiquei vendo vendo aí cresci casei tive filhos e uma certa vez eu fiquei desempregado e eu não sabia o que eu ia fazer eu fui desempregado eu falei poxa agora o que eu vou dar para os meus filhos eu lembrei o que minha mãe fazia comigo e eu lembrei da história da minha mãe eu falei vou fazer crochê aí comprei uma agulha uma linha comecei a fazer um montão de imã de geladeira e começou a dar certo aí comecei a vender aí comecei a fazer aí depois eu voltei trabalhar aí parei crochê de novo isso foi em 2005 uma coisa assim aí parei aí quando eu fico desempregado eu pego mas a minha maior inspiração é minhas filhas então a maioria dos crochê que eu tenho eu faço para minhas filhas agora não que eu estou aparecendo para ser quarentena estou parado de novo está vindo graças a Deus está aparecendo em comenda mas como eu disse meu sonho é poder fazer o que a gente ama né cara eu amo crochê não tenho vergonha de falar porque muitos amigos meus falam pô fazendo crochê eu não tenho vergonha inclusive naquela naquela live você viu muito quando eu falei que eu trabalhava num bar e no intervalo enquanto não começava o movimento eu ficava fazendo meus crochê ali e às vezes eu me entertia ali fazendo a pessoa chegava ó coroa ó coroa cara larga esse crochê aí vem me atender aqui eu falei coroa não irmão sou artesão aí até preferido de coroa do crochê e vai ficar eu apelidei porque eu achei engraçado você mesmo não mas eu gostei gostei mas é de uma forma mais carinhosa eu entendi eu gostei tanto que é que agora a minha marca no crochê é com o coroa do crochê você ouviu o vídeo lá do meu amigo lá quando eu postou ele agradeceu o coroa do crochê e pô pegou ô Wagner e assim uma das coisas que mais chamou atenção mesmo no seu trabalho é que você faz as duas coisas quando está no seu intervalo de descanso você faz ali o crochê para entregar mas fora você trabalha com marcenaria monta móveis e isso e tudo mais não sei o que e aí chama atenção porque são a pessoa imagina assim que quem pega no pesado para trabalhar com móveis e tal não vai fazer um crochê que é algo mais delicado digamos assim é a primeira coisa que vem na cabeça do povo quando vai falar sobre a gente que trabalha com crochê é se é algo muito delicado para a gente fazer e no nosso será que é ele mesmo que faz a turma assim quando vê o seu trabalho pronto quando você vai entregar já teve assim as pessoas duvidar que era você mesmo que tinha feito ou não é duvido aí eu tenho um vídeo que eu estou fazendo e quando é isso eu mando para o meu canal eu falo quer me conhecer melhor vai lá no meu canal que lá eu vou ensinando eu estou ensinando estou vendo que é eu eu graças a Deus Deus me deu alguns dons que eu trabalho com marcenaria também eu vendo o colega botar piso eu botei o piso na casa da minha mãe então graças a Deus eu tenho essa facilidade é um dom de Deus ele me deu essa facilidade e o crochê eu amo o crochê porque porque foi minha criação depois minha mãe não precisou mais de ver o crochê aí já estava cansada de fazer mas eu assim eu trago a minha história entendeu eu não tenho vergonha nenhuma e eu falei eu falei assim eu tenho que agradecer minha mãe eu agradeço ela sempre por tudo que ela faz por mim fez e ainda faz por mim quando eu estava vindo para cá eu falei benção minha mãe estou indo lá gravar lá no estúdio do amigo lá o negócio do blog do crochê convida porque a internet dela deu ruim ela vai com Deus meu filho então eu tudo eu passo com a minha mãe e eu tinha que agradecê-la de alguma forma aí eu falei vou agradecer em crochê eu tive que agradecer em crochê e você contou a história que assim que quando você vai vender uma peça de crochê que você volta para casa você compra ali um doce alguma coisa para os seus filhos isso isso sempre trago um biscoito um doce porque eu lembro da minha infância eu não nunca passei necessidade entendeu professor minha mãe ela sempre ela me deu mas assim aquele biscoito aquele doce eu assim quando você quer agradar uma criança dá um doce dá um biscoito então a criança ela fica quieta ali ela fala pô fica quietinha que eu quero ganhar um danone eu vou ficar quietinha que eu quero comer um biscoito então era uma forma que ela usava carinhosa para me prender de pé dela então ela sempre traz um biscoito um danone e hoje o que eu faço com meus filhos é a mesma coisa tudo o que minha mãe passou para mim eu passo com meus filhos como exemplo minha mãe é minha mãe meu pai é minha conselheira minha amiga puxa minha orelha eu tenho 47 anos de idade parece que eu tenho como é o nome da sua mãezinha acho que a minha ligação com ele travou né gente eu vou acho que eu consegui reconectar estamos de volta como é o nome da sua mãezinha o nome da minha mãe é Nilza Nilza Gomes Nilza Gomes um beijo grande no coração da dona Nilza Gomes que ensinou o crochê e educou esse menino deixou ele quietinho dando doce para ele né dona Nilza um beijo grande para a dona Nilza Gomes a turma está pedindo para colocar para você subir mais o telefone para te ver melhor está pedindo para distanciar um pouco mais mas ele está no estúdio né gente ele está no estúdio porque é deixa eu explicar pessoal eu estou no estúdio de gravação do meu amigo é eletro dj ele tem um estúdio aqui chamado eletro estúdio e ele deixou de fazer as produções dele parou o serviço dele para me ceder esse espaço porque como eu disse para o senhor quem tem amigo tem tudo então o meu amigo ele falou assim não cara tu não vai por causa de um problema na internet um problema de barulho você vai deixar de participar porque ele sabe a importância para mim como meu amigo ele sabe a importância para mim de estar participando hoje dessa live então ele parou o trabalho dele parou com tudo para me ceder esse espaço e eu sou muito grato ao eletro dj por tudo em Wagner inclusive assim a sua ansiedade às vezes para participar o seu medo às vezes de não dar certo porque você já perdeu outras oportunidades de ter o seu trabalho sendo mostrado para mais pessoas isso mesmo até para ir para uma rede de televisão porque teve trabalho seu que fez sucesso parece que alguns artistas andam curtindo e tudo mais e você ainda perdeu ali o time para poder participar de uma reportagem como foi isso? qual é o trabalho? como foi? o que aconteceu? eu postei meus trabalhos no Instagram e saí marcando todo mundo postei eu marquei olha a coisa que eu fiz para minha mãe e isso aqui e nisso alguns artistas depois vocês podem ver lá no meu Instagram que eu tirei o print porque para agradecer eles é para as pessoas também ver que nosso trabalho muitas das vezes é reconhecido o mais que a gente muitas vezes anima algumas pessoas não dão valor mas tem pessoas que estão no nível alto mas valoriza quem está começando então essas pessoas comentaram e uma repórter da emissora de TV ela viu ela amou o meu trabalho eu mandei meu WhatsApp para ela e falei se você quiser eu faço um almofário com a sua foto eu te mando ela não me respondeu passou dois dias ou três dias uma coisa assim a emissora me ligou dizendo que ela tinha mostrado o meu trabalho que o meu Instagram estava aberto lá que eu estava amando o meu trabalho e se eu precisasse gravar uma matéria no outro dia o que eu tinha para mostrar? aquilo ali na hora eu gelei eu já não sabia quem eu era eu não uma experiência diferente eu falei assim no momento eu não tenho nada para mostrar e você não tinha? alguma coisa não tem um tapete não tem nada eu falei poxa eu não tenho nada ela falou assim então eu vou deixar teu número aqui mais para frente eu te chamo de novo ah tá bom ela desligou quando ela desligou eu fui beber uma água lá que eu estava muito nervoso aí veio minha coleção de boneco eu tenho em casa a saída da maternidade das minhas filhas a coxa de crochê da minha mãe é os tapetes que eu faço tinha muita coisa lá em casa cara eu arranhei eu falei assim nossa eu perdi a minha oportunidade só que Deus sabe de todas as coisas Samuel quando ela ela parou de falar comigo passou uma eu falo eu falo desse ninguém ele ainda dá para falar aquilo dele no da época o do outro do outro amigo ele falava e chegava depois aí ele estava falando para o senhor eu olho para baixo quando eu ia eu vi que ele vamos 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 recomeçar eu só vou pegar aqui a sua conexão novamente para a gente recomeçar é porque eu acho que vai dar certo já reconectou Alexandre já reconectou já voltou eu só vou tentar voltar aqui hum ah é eu estou tentando se tiver aparecendo a minha imagem não ele já 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 finalizou aquela aquela transmissão não foi hum ele ele encerrou não 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 encerrou a transmissão não eu acho que a gente está de volta já fecha e abre de novo é a turma já está vendo a gente eu novamente se tiver eu vou só tentar agora colocar o meu amigo Wagner de volta aqui na eu acho que está de volta viu diretor eu acho que sim para a gente aqui eu só não estou conseguindo colocar o meu amigo Wagner no no best está de novo de volta lá mas ainda não está aparecendo o Wagner vou só ver o que eu faço aqui para conseguir pescar meu amigo Wagner de volta aqui para o nosso bate-papo deixa eu ver aqui o meu microfone está ok gente eu estou ajustando está probleminha técnico mas ainda bem que a gente conseguiu voltar vou conseguir capturar aqui o meu amigo Wagner numa nova janela porque aquela travou ficou travadão não estou conseguindo capturar ele mais não estou conseguindo pegar a transmissão de volta ele aqui na minha janela porque a outra transmissão ficou travado eu não sei se a eu vou fazer o seguinte eu vou desligar lá com o Wagner e chamar ele novamente que aí eu vejo se eu consigo capturar a imagem dele para trazer aqui viu gente mas estamos aqui estamos na batalha aqui para tentar trazer ele de volta foi uma queda aqui na na minha conexão com o YouTube não foi de internet né mas agora vai dar certo vou chamar o meu amigo Wagner novamente acho que agora vai dar certinho já estou chamando ele novamente tá e a turma ficou aqui esperando né gente ele falou uma conversa na hora que ele perdeu a oportunidade que ele tinha as peças em casa e não mostrou certo é bom que eu já coloque ele de volta exatamente nesse ponto vamos ver aqui se a câmera dele vai ativar para a gente conversar ele já está de volta para onde? agora está de volta graças a Deus agora deu certo é só para aumentar o nervosismo gente então gente vamos fazer o seguinte compartilha a live agora porque a turma que caiu vai voltar se você tiver uma tela travada é só fechar fechar e voltar não fecha e fica por lá não fecha e volta Wagner a gente estava conversando e travou exatamente no ponto que você perdeu a oportunidade e quando voltou quando você desligou você tinha as peças todas em casa né isso mesmo pede para o Wagner contar o que aconteceu depois que a repórter convidou e ele negou ah tá ainda é porque travou nessa parte não foi intervalo viu gente comercial tá bom o que aconteceu depois que ela desligou eu muito nervoso eu fui beber água bebi a água a ficha caiu aí eu fui lembrei que eu tinha coleção de boné eu tinha a saída da maternidade da minha filha que eu fiz vestidinho toca luva sapatinho só não tinha feito a manta a saída da maternidade as roupas todinhas que eu fiz para minhas filhas muita coisa tapete a coxa que eu fiz para minha mãe a coxa que eu fiz para minha mãe montão de coisa que eu tinha na hora depois quando eu abri o guardaú para que eu vi aquelas coisas eu falei meu Deus que oportunidade eu perdi só que assim como eu disse tudo na permissão de Deus se talvez eu tivesse gravado aquela matéria eu teria ficado no esquecimento porque uma ou duas semanas depois aconteceu esse negócio da covid-19 então só fala sobre isso mas eu creio que depois que eu participei dessa live estou participando dessa live estou em muitos grupos bons eu creio que eu vou voltar essa emissora da Vamiga vou retornar e vai ser na época que o povo vai estar precisando aumentar sua renda que o povo vai estar precisando aprender a fazer alguma coisa para poder arrumar um dinheiro para sustentar sua casa e também aqueles que estavam pensando em desistir ver que nós somos capazes se eu conseguir ser chamado eu desperdicei oportunidade mas eu creio que eu vou recuperar ela mas se eu fui chamado qualquer um que está assistindo essa live tem condições nós temos que acreditar sempre gente porque quando eu participei daquela live do meu amigo Ebs eu jamais eu ia imaginar que eu estaria aqui hoje conversando com o professor conversando com vocês então Deus ele quer o melhor para mim e para a sua vida então com certeza nós vamos alcançar um objetivo grande então você que está fazendo crochê fica vivendo nossa o Wagner nossa o Wagner faz um trabalho incrível o professor faz um trabalho incrível você também faz um trabalho incrível você tem que acreditar em você e não deixe que ninguém venha te parar porque por mais que alguém venha te parar vai ter sempre um Samuel Hamm o Samuel um professor Samuel um Evers de Fernandes um Dudu Marques Boné sempre conversando com você e fala assim não para que você é bom então eu quero deixar uma dica para você que está nos assistindo não desanime por causa de ninguém não deixe que a dificuldade ao invés de fazer um crochê um ponto que você não acerta venha para você desmanche e parte de novo muitas das vezes quando eu queria fazer hoje eu faço boné meu bonézinho aqui mas quantas das vezes eu fazia o boné eu desmanchei e o meu amigo meia noite eu ligava o meu amigo ele estava online e eu falei cara eu vou para ele não para você vai conseguir e hoje quando eu publico eu falo o nome dele ele fala cara não foi eu foi você através de você continuar fazendo entendeu eu falaria isso professor mandar um forte abraço para o Dudu Marques Boné um excelente homem um excelente amigo não conheço pessoalmente mas eu quero ir um dia São Paulo dar um abraço nele como o Herbert Fernandes também são pessoas que eles ficam felizes igual o senhor e vê o bem da outra pessoa eles querem ajudar eles não falam ah crochê não é para você não tu não consigo não se eu conseguir você vai conseguir olha Wagner eu fico feliz por você considerar assim o blog do crochê algo grandioso mas eu fico muito feliz olha aí rapaz tem até diretor tem um produtor não produtor aqui é no intervalo quando caiu a live aqui o diretor apareceu ele está lá gente é um OBS que travou tipo a pessoa já sabe olha aí olha o produtor olha onde eu estou Eletro Estúdio vanda do crochê Oficial esse povo maravilhoso e o diretor servindo a vinha gelada daqui a pouco chega aí maçã uva essas coisas tudo está melão cortadinho aí também já vai abusar aí vai fazer o coroa aí vai falar meu coroa olha Wagner não deu certo lá a entrevista com a rede de TV sinto muito Samuca pegou na frente entendeu a entrevista sabe né a TV ficou fraca gente aí ó Samuca pegou a entrevista com Wagner primeiro mas a gente está muito curioso para saber qual é o trabalho né claro eu sei que foi uma coxa de cama e eu sei que você disse que não levou para ir porque você teve que se mudar para o estúdio agora à noite por conta do barulho mas estou vendo eu estou só almofada mas já falei já aqui para o produtor que eu falei tem que levar de volta que você quer da minha mãe é eu acho que ele está servindo você muito bem aí com um copo d'água alguma coisa de olho nessas almofadas quer um bonezinho então então foi você fez uma coxa de cama e o travesseiro meu Instagram tem tudo coxa boné aqui tem algumas coisas que eu fiz e está lá no meu canal ensinando também que essa camisa em 3D de cubo eu fiz para minha filha tem os tapetes os tapetes eu já fiz de lá tem os panos de prato tem muita coisa aqui pequena que eu trouxe lá de casa que é que eu faço algumas coisas eu peguei em outros canais eu peço até desculpa você de repente se você está vendo aí poxa ele está mostrando lá o tapete porque muitos canais muita gente eu não gravo o nome é muito difícil o único nome que eu consegui gravar se ela estiver olhando aí ô Zaza aquele pano de prato semaniza é a da 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 tapete econômico bicãozinho simples no pano de prato ele chama bico de pano de prato de bicão viu gente no acabamento no tapete também ele fala bicão entendeu ele perguntou se dava para fazer o mesmo bicão do pano do suplá no porta copos é o bico de acabamento ele chama de bicão aqui a gente fala bicãozinho mas é barradinho é barradinho barradinho né gente está travado não não né está tudo bem né essa camisa que eu amei essa camisa que eu peguei na internet ela é uma camisa que estava lá na videola amarela eu fiz ela já tem muito tempo já eu fiz para minha filha nossa minha filha é linda com essa camisa ela ficou mais linda ainda e ela no meu instagram também as fotos eu fiz quando eu comecei a aprender a fazer boné eu fiz a minha filha tinha que sair eu estava sentando um pouquinho na hora eu fiz essa touquinha aqui também está vendo na minha filha no mesmo estilo do boné só que é com outro fio é não aqui é lã no caso aqui é lã com lã é ponto baixo todo em ponto baixo fio conduzido fio conduzido também eu estou procurando aqui o seu o link do seu instagram é trocando ideias em crochê eu coloquei embaixo do aqui do nome eu coloquei pronto eu vou mandar o link para a turma visitar o seu instagram porque tem lá mas no seu canal tem bastante coisa também né Wagner é tem muita coisa porque eu não pude trazer senão eu ia trazer uma bolsa muito grande aqui no estúdio também ia abusar muito do estúdio aqui do meu amigo é senão eu coloquei para correr eu falei vou levar o travou o áudio não né não estou dizendo se levasse muita coisa ele ia colocar você para correr eu nervoso eu falo mais do que eu falo mais do que eu é muito difícil viu meu amigo o professor é carioca carioca é meio doido carioca ele gosta de falar gosta de conversar gosta de brincar carioca é um povo alegre é sofrido mas é guerreiro muito bom muito bom eu mandei aqui o link do seu instagram tem lá a coxa de cama que ele fez tem os prints da turma lá da turma de famosos comentando na fotografia estão pedindo para você ensinar a fazer saída de praia porque viram você mostrando a camiseta que você fez com esses cubos assim que dá esse efeito 3D e aí estão pedindo para você fazer ensinar a saída de praia você tem algum passo a passo eu vou fazer algumas coisas no meu canal no meu canal ele deu uma parada porque eu falei quando eu trabalho fora fica meio difícil porque eu chego de noite cansado aí lá em casa tem aquele problema do barulho a vizinhança lá a vizinhança do barulho aí faz muito barulho tem as criançadas você vê lá quando eu falo com o senhor você fala meu Deus está no bar não estou em casa meia noite as crianças pulando brincando aí o que acontece eu vou fazer umas videoaulas novas eu também quero dar umas dicas de canal de outras pessoas que tem trabalho bonito que as pessoas não conhecem pelo nome que a pessoa publica aí a pessoa não acha eu vou dar eu estou para falar do canal do Evers que ficou conduzido para mim se ele não for o melhor cara ele é um dos melhores no fim conduzido o trabalho dele é excelente é um trabalho que já foi digno já foi para a TV o Evers já apareceu na TV na emissora inclusive foi a mesma emissora que ele apareceu é que eu ia aparecer mas vai aparecer pode ter certeza que essa turma vai ir atrás do seu trabalho e outra quando uma coisa já estou longe aqui é a mesma coisa se eu estivesse jogando no time do Flamengo aqui do Rio opa então já descobrimos até o time da pessoa que ele é flamenguista está vendo mas na chamadinha que você fez para o canal ficou claro você estava com a camisa acho que travou eu queria revelar um segredo para o povo opa eu queria revelar um segredo para o povo para o senhor opa pode falar com certeza segredo gente que nós mesmo já estou com a máquina aqui na mão para tirar foto além de crocheteiro é psicólogo quem? é psicólogo ah peraí o segredo você além de crocheteiro é psicólogo? não você eu? é esse segredo o povo talvez não saiba eu vi você só na câmera mas você é psicólogo cara quando você conversa com a gente pelo telefone você passa uma tranquilidade mostra que a gente é capaz de chegar no mais alto que a gente imagina então naquela dia eu me emocionei contigo pelas palavras é muito gratificante muito gratificante mesmo independente do teu canal ele ter um número alto de inscritos você pô cara você é o máximo você é o máximo de ser humano o máximo de amigo da Deus para perceber pelo jeito de falar a gente quer conhecer uma pessoa não assista só o vídeo dela não tenta conversar com ela no dia a dia dela você vai ver se ela pessoal conversando contigo é a mesma coisa que ela passa num vídeo numa tela você não o que você é na tela você é pessoalmente eu falo assim cara como é que ele é a mesma coisa eu conversando contigo pelo telefone você passando conversando comigo não é a mesma coisa eu já estivesse participando hoje eu estou só falando que eu já tinha treinado contigo porque você me deixou uma tranquilidade eu estou nervoso porque nós ficamos mesmo nervosismo ele faz parte mas talvez se eu não tivesse conversado contigo hoje eu não conseguiria nem estar falando aqui então você o Herbert são pessoas que passa a tranquilidade para qualquer um então e quando você ensina nas tuas aulas no teu blog aquele suprá que eu fiz lá nossa eu falei como é que pode é muito ali não tem como você não aprender qualquer iniciante ele aprende nas tuas aulas meus parabéns mesmo que Deus continue te abençoando cara que você é demais 100% eu não tenho nem nem palavras aqui para agradecer Wagner porque a gente traz uma pessoa para conversar com a gente aqui para falar sobre ela para mostrar o trabalho dela aí a pessoa vem e resolve falar um monte de elogios e deixa a gente bem sim eu tenho que mostrar meu trabalho mas eu seria hipócrita se eu chegasse e não falasse da pessoa que você é porque é muito fácil eu chego aqui e falo do meu trabalho você fala aí do blog manda alô para a pessoa e eu saio acabou a pessoa ver aquela gravação não isso tem que ficar gravado que as pessoas porque se tiver alguém assistindo a nossa live que se acha que o meu canal é assim meu canal é assado tem que ver que nós somos iguais e eu com o meu o teu canal eu tinha visto até um pouco tempo eu até estava com 580 mil inscritos uma coisa assim o meu canal é 9 mil pessoas então você me tratou como eu tivesse 580 mil inscritos no mesmo nível então isso é gratificante isso não tem preço isso é o crochê o crochê o artesão o verdadeiro artesão ele não se compara a nível maior ou menor ele é igual porque todos nós usamos uma linha uma agulha e nossa e nossa inteligência então eu tinha que falar isso para você porque eu falo assim eu sei que eu já falo para ele no privado mas eu tinha que falar isso para você ao vivo porque cara é você é nota mil mesmo não estou rasgando seda não é porque eu estou participando do teu blog não porque o carinho que você teve por mim entendeu é no privado não tem preço não tem preço mesmo se hoje eu não participasse dessa live só em ter desconhecido através do telefone para mim já ganhei já ganhei o topo mesmo muito obrigado de coração é Wagner eu que agradeço porque assim o Wagner gente ele estava muito inseguro porque como vocês vêem ele está num estúdio de um amigo dele para participar na casa dele não tinha possibilidade por conta da internet e também do barulho mas pelo barulho nem tanto pela internet na casa da mãe dele estava tudo certo para ele participar só que aí a internet a semana passada resolveu dar problema chamaram para consertar mas continua com o problema então tudo isso ele veio dizer que parece uma coisa ele já tinha perdido de participar de uma reportagem para a TV e agora quando está próximo dele participar do convida começam a acontecer coisas que estavam muito difíceis para ele fazer essa participação e ele estava bem nervoso e eu fui conversar com ele para dizer para ele que ele ficasse tranquilo que se não desse para ele fazer se não desse para ele participar nesse domingo que a gente remarcava podia remarcar quantas vezes fosse necessário mas que ele ia participar que ele não ficasse preocupado assim que ele não estava vindo para o convida por conta de nada mais do que não fosse por conta da capacidade que ele tem do talento dele para o artesanato é por isso que ele está aqui está conversando aqui com a gente que é uma pessoa que trabalha com artesanato muito talentoso muito guerreiro esforçado e não é isso não está aqui só também porque trabalha com crochê ou não sei o que ou tem um canal com 500 e tantos mil não é isso é porque o número de inscritos não é parâmetro para a gente comparar uma pessoa com a outra não é a gente compara são outras coisas é caráter são essas coisas não é número de inscritos por isso eu trato igual você que tem nove mil e poucos inscritos que eu acho que vai chegar a dez logo para você fazer stories também porque ajuda bastante no canal eu estou com a plaquetinha de papel fino já do youtube de cem mil não a plaquetinha de papel fino por enquanto dez mil chegar a dez mil para o canal de papel fino de dez mil ganha de papel fino então papel fino chegar a dez mil ganha de papel fino mas a gente vai indo a gente vai indo não tem problema não só que esses números não servem para a gente comparar para tratar melhor uma pessoa não é isso eu quis dizer professor porque tem pessoas que a gente está com um nível maior ela acha porque ela trabalha numa empresa de linha ou porque ela faz isso ou faz aquilo ela não liga para aquela pessoa ela quer só que aquela pessoa siga ela seja fã dela admiro o trabalho dela mas ela mesmo para aquela pessoa ela é a mesma coisa e você não da mesma forma que eu trato você como nossa adoro teu trabalho você falou a mesma coisa para mim então você me viu do mesmo nível é isso que eu estou querendo dizer porque é igual um dizer que tem no teu zap que é muito lindo pensa que é rico só porque tem dinheiro dinheiro não é tudo nós temos que ter amigo igual eu tenho agora você tem o meu amigo o Eletro aqui então é isso conta eu sou muito família professor eu sou muito família eu posso perder tudo mas eu não posso perder minha família minha amizade porque dinheiro a gente trabalha e conquista agora quando você perde um amigo verdadeiro já era você perde por causa de bobeira então eu sempre gosto de retribuir os carinhos das pessoas está vendo olha tem tem recadinho aqui e deixa eu mandar aqui um abraço para o Ned Guzman está aqui assistindo olha um beijo grande para a Ana um abração viu Ned brigadão pelo carinho vim assistir participou do convite agora está aqui assistindo e a Sônia Bezerra mandou aqui boa noite é isso mesmo professor Samuel é humilde mas você coloca deixa eu ler completo humilde generoso e ajuda todos há uma linda Sônia beijo grande no coração tem print direto eu vou ler alguns comentários aqui viu Wagner e enquanto isso a turma pode mandar o link do canal do Wagner que eu não visitei ainda agora para ver como está o canal do Wagner agora mas eu acho que já deve ter ultrapassado aqui estão os prints já já eu visito lá deixa eu ver aqui olha a Josenil de Santana disse muito bom ver tanto homem no crochê gente tem mais do que a gente imagina quanto mais a gente fala e aparece e desmistifica isso de que é um trabalho e encarar assim que tem muita gente que usa o crochê para levar o alimento para dentro de casa quando você começa a aparecer começa outras pessoas encorajar e aparecer também então tem muito homem fazendo crochê a Angélica Rodrigues disse é lindo seu trabalho irmão Wagner Angélica Rodrigues que mandou essa mensagem o Silvio César do Amaral disse é um guerreiro Wagner Deus abençoe um abração viu Silvio daqui um dia o Silvio vai estar por aqui viu gente a Giandrade mandando link aqui a Nanda Braga crochê que linda história e o crochê coloca o pão na mesa de muita gente olha o que eu terminei de falar o crochê ajuda muita gente a criar os filhos ter uma vida diferente uma vida melhor com o artesanato quando encara o artesanato como um trabalho mesmo não só como um hobby um passatempo que eu sempre digo como hobby passatempo é válido também como terapia muito válido mas tem muita gente que encara o artesanato como com empreendedorismo mesmo para viver do artesanato aranha crocheteira disse aqui olha amei saber que o Wagner tem canal acabei de me inscrever e vou vasculhar o canal dele Wagner não te solto mais não te solto mais amei e mandou um monte de aranha aranha crocheteira gente finíssima aranha né Wagner aranha que partiu na semana passada deixa eu ver aqui o negócio aqui para eu te ver direitinho aqui na minha tela eu não estou lhe vendo aqui isso aqui a Angélica mandou de novo louva a Deus pela sua vida meu irmão Wagner e seu trabalho é lindo a Angélica Rodrigues novamente mandou mensagem a Renata Vieira que está aqui gente a Renata Vieira pérolas do crochê daqui a pouco vai estar aqui no bate-papo é a do time círculo ela disse aqui olha boa noite pessoal estou aqui acompanhando a belíssima história do nosso amigo Wagner parabéns inspiração para todos nós olha aí beijo Renata daqui a pouco daqui a pouquinho a Renata está por aqui também viu a Erida Lima que linda história coroa do crochê e pegou viu valei pegou roa crochê e variedades gostei do nome coroa do crochê agora todo mundo vai chamar só de coroa do crochê pode ser pode ficar à vontade Sandra Vieira disse parabéns coroa do crochê acho muito legal quando vejo homens fazendo crochê a Samy está por aqui também beijo grande Samy a Josenil da artesanato esse é 100% artesão faz de tudo a Edneia disse aqui estou emocionada aqui com a história me veio até a imagem da minha mãezinha não da mãezinha dele fazendo crochê com ele do lado sucesso para você querido amigo que Deus abençoe todos os seus sonhos e projetos vai dar tudo certo eu já digo que já deu e só vai melhorar e a Edneia Wagner ela aprendeu também com a mãezinha dela e hoje ela tem o canal e ela tem o canal o trabalho dela no crochê como a principal fonte de renda dela e quem ensinou para ela também foi a mãezinha então eu acho que ela sente isso de forma bem especial também a Gi Andrade disse aqui lembrei da minha infância quando minha mãe conseguia comprar um pacote de biscoito recheado eu comia em 3 dias para dormir olha aí é Gi então você era boa mesmo de economizar porque o Samuca eu não sei se eu conseguiria esperar nem até meio dia entendeu só que não a Rosa mãe de 3 enquanto assisto essas entrevistas me dá vontade de aprender o crochê olha aí que legal Wagner tem uma pessoa a Rosa mãe de 3 vai aprender a fazer crochê viu Rosa vai aprenda e daqui uns dias vai aparecer aqui no Convida fazendo crochê também a Sandra Vieira disse parabéns dona Nilza que é a mãe do Wagner só uma pessoa linda cria tão bem um filho lindo e carinhoso como seu filho a Sandra Vieira que mandou essa mensagem a Gerlene Alves disse Wagner parabéns linda história vai em frente no que você acredita que vai dar certo parabéns e Angélica disse de novo parabéns você é uma benção gente tem muito comentário aqui eu não vou conseguir ler todos não diretor a Gi mandou aqui Wagner Deus sempre vai te honrar porque sempre honrou sua mãe sempre procurou ser um bom filho parabéns pelo seu trabalho vou ler mais rápido pra dar tempo sempre da sua mãezinha o William Fernandes disse uma das coisas que eu acho mais fantástica no blog do crochê com vida é a história de vida das pessoas eu também gosto de ver essa parte da história das pessoas viu o William a Rosângela Cavalcante amigo nunca desista dos seus sonhos é a Rô de Guarulhos beijo grande Rô a Isabel Simões tenho certeza que vai chover oportunidade na sua vida Aranha valeu coroa amanhã vou lhe mandar um áudio no Instagram já grudei no seu pé e não solto mais ela vai mandar um bom dia chuchu com certeza a Rô de Souza parabéns Wagner que Deus abençoe e abençoe sua família é abençoe sua mãe é muito lindo o respeito e amor que tens por ela que Deus abençoe sempre Samuel por nos apresentar o Wagner a crochê da Eli verdade às vezes uma oportunidade passa porque não há momento mas depois Deus mostra que não era o momento e Deus sabe de todas as coisas eu também acho que não deu certo porque não tinha que acontecer naquela hora depois vai acontecer de uma forma ainda melhor que você imaginava o Eduardo disse que Jesus ama todos e a oportunidade é para todos isso mesmo Claudinete Mônica Crochê nossa estava precisando mesmo ouvir umas palavras de incentivo hoje está ouvindo então do Wagner que ele disse para você nunca desistir que todo mundo vai conseguir a Estrela Andrade amigo o seu esforço é o segredo do seu sucesso e a Angélica disse que Deus continue abençoando meu irmão e te dando oportunidade e gente e tem muito comentário aqui a Sam é isso aí Wagner amigo incentivo é tudo faz a diferença belas palavras que Deus abençoe sua vida grandemente muito sucesso na arte e a todos nós amém Deus no comando sempre e só faltou ela colocar a união e dedo no positivo né Sam um beijo grande olha gente tem muito comentário só vou falar o nome Val Torres crochê está por aqui também Val um beijo grande no coração a Val tem canal grandão viu gente olha aí depois eu quero chamar a Val para aparecer aqui viu Val tem que aparecer que não convida viu a Renata Tatiane Ferioli está dizendo parabéns a Neuza Faria Silva a Renata Vieira de novo mandou mais mensagem dizendo que o Wagner é inspiração pura parabéns e muito sucesso para você a Deizoca do DPB11BR disse concordo o professor Samuca é psicólogo um cristão de primeira a Rita M disse Samuca é tudo isso sim não Samuca é tudo isso sim graças a ele estou com o canal crescendo a cada dia com palavras de apoio dele e até acredito que vou conseguir e vai sim viu Rita M a Patrícia Veloso que convidado simples e amável que exemplo de vida a Vânia Mello mandou mensagem também a Jana Costa a Rô olha vou mandar esse sprint para ti a Creuza o Loft do Gui está por aqui também beijo grande no coração Família Sinatra Eduardo Sinatra Josiane Freitas Conceição Lima Prit beijo grande Prit você está vendo olha se eu for ficar só lendo Wagner você vai ficar igual uma estátua esperando tem muito comentário gostoso aqui mas cada palavra que eu estou ouvindo aí é muito gratificante eu nem dei pausa para você agradecer porque depois eu vou deixar você agradecer todos eles no geral porque você vai conseguir ler todos esses comentários aqui quando você assistir a live gravada e aí você vai conseguir ver o carinho das pessoas pelo seu trabalho e eu espero que isso dê um gás bem grande mas vamos continuar o nosso papo como é que você faz você viu a Noemi Fonseca mandou um monte de coração aqui beijo grande Noemi e a Ione Coutinho também beijo grande Ione Coutinho Lia Menezes Rosângela Cavalcantes Neide Cuenca de 70 anos aprendi nos anos 70 aos 15 anos e faço só para mim aquele tempo não tinha internet era muito difícil ah tá ela aprendeu nos anos 70 não é que ela tem 70 gente calma aí né mas lá ela tinha 15 anos gente então ela já tem um pouquinho mais eu acho do que 70 deixa eu te dizer Wagner perguntar na verdade você faz crochê por encomenda você tem um sonho de viver só do crochê você tem o canal não consegue gravar mesmo mais por conta do barulho que você não consegue gravar passo a passo isso isso mas eu estou falando eu vou me organizar agora para poder gravar mais vídeos entendeu porque na verdade aqui o pessoal estava falando comentário Deus ele tem sempre o melhor para a gente esse canal eu não fiz porque eu queria um canal para mim eu fiz um cobre bolo que é uma boneca eu fiz essa boneca postei eu vendi essa boneca mas antes eu postei essa foto essa boneca num grupo de facebook e o pessoal por favor manda o vídeo manda vídeo eu falei vou gravar para vocês e mando eu gravei o vídeo só que era muito grande não tinha como mandar pelo facebook eu falei e agora como é que eu faço aí meu filho pai faz um canal aí eu fiz o vídeo botei no canal eu falei e agora que nome eu vou botar não sei que nome eu falei poxa estou trocando essa ideia com o pessoal do crochê mas eu não sei o que eu vou botar aí eu trocando ideia em crochê aí ficou trocando ideia em crochê aí veio esse vídeo esse vídeo quando eu vi ele já estava com 70 mil visualizações falei nossa o pessoal pedindo outros vídeos eu falei vou fazer aí fiz a camisa 3d fiz uns brincos econômicos até mostrar aqui esse brinquinho econômico com sobra de linha esse brinco aqui eu também vendi ele muito sabe eu falei nossa só que eu tenho que fazer vídeo qual linha você usou nesse brinquinho aí linha sobra de linha clé fininha agulha 125 1.25 né é fininha aquela endurecedor lá no vídeo tem eu mostro eu comprei o saquinho que é baratinho também grampiei aí fica aquela embalagem bonita o pessoal ama porque se você chega com o crochê na mão estou vendendo isso aqui o pessoal não compra mas quando você bota no saquinho grampiadinho bonitinho aí agora meus tapetes vai com a etiquetinha né que eu já peguei já coroa do crochê vai ter etiquetinha coroa do crochê vai ter etiqueta agora deixa eu mandar aqui um beijo deixa eu mandar cortar aqui o seu papo mandar um beijo pra Roseli Oliveira agora eu tô ouvindo seu comentário sim Roseli aquele montão de coração o diretor viu e mandou aqui então aí você recebe encomenda né então se as pessoas quiser encomendar os trabalhos contigo você aceita encomenda como é que tá o que acontece eu tava fazendo encomenda só aqui na minha cidade aqui por quê e eu não entendo muito o negócio de correio aí eu tenho um amigo meu chamado Evers Fernandes que ele tá me ensinando Evers sempre é uma benção ele tá me ensinando como ver esse negócio pesquisar pelo CEP esse negócio né fazer os cálculos aí eu quero poder poxa quem sabe uma pessoa de longe a pessoa postar uma foto lá igual Evers mostra é tão lindo você saber que a pessoa você mora lá e a pessoa aqui do Rio postou um suprateu aqui chegou a encomenda Samuel outro lugar eu acho isso lindo e eu quero eu quero poder vender pro Brasil todo eu quero poder igual eu falei viver do crochê porque eu amo crochê eu amo e eu vou conseguir em nome de Jesus vai sim um dos empecilhos então você tem as peças às vezes tem peça pronta ou não pega o encomenda porque não sabia calcular o frete e veio essa questão é negócio de frete que eu não entendo de peso o boné foi um dos os trabalhos que mais as pessoas pedem boné do Corinthians do Flamengo o nome né porque o boné o boné você pode comprar um boné do Flamengo na loja tem cinquenta cem milhões de pessoas com um boné igual mas você fazendo um boné de crochê com o seu nome personalizado só você tem faz um modelo só teu é exclusivo teu é isso que muitas pessoas tem que ver né professor as pessoas que não valorizam o crochê tem que ver que quando ela vai com uma festa com uma camisa de crochê ela pode ir tranquila com aquela camisa foi feita pra ela agora quando eu vou numa festa com essa brusa aqui eu posso encontrar duas ou três pessoas com a mesma brusa na festa isso acontece né a pessoa com a brusa igual agora quando você tem uma peça de crochê ela é exclusiva da tua isso é muito legal ó a Lúcia tá dizendo que mora no Rio de Janeiro ela tá perguntando em qual bairro porque ela é do Rio também ó você mora no Rio de Janeiro Wagner qual bairro porque eu sou do Rio de Janeiro também a Lúcia Brito eu moro eu moro na Baixada Fluminense eu moro em São João de Meriti São João de Meriti pergunta pra ele Samuel a Lúcia já vai querer ser cliente viu olha quem visitar quem visitar o canal do Wagner ou o Instagram dele vai ver inúmeros trabalhos esse boneco que ele tá usando aí foi ele mesmo que fez olha aí de crochê olha aí eu só não vou tirar o boné professor que eu tenho cabelos ondulados ah tá tá cacheado é um do lado e o do outro entendeu aqui ó um do lado e o do outro no meio não tem cabelos ondulados ou vai o cara não ou com o cabelo Sueli Sueli essa hora tá morrendo de rir bom aqui acho que vai dar certo de novo a gente voltar na mesma live viu bom eu tô testando aqui eu acho que voltamos na mesma live gente eu acho que deu certo né eu vou fazer o seguinte eu vou chamar o Wagner agora porque deu certo eu voltar inclusive na mesma live sem precisar encerrar e então eu vou pedir pra vocês avisar a turma aí pra voltar pra correr pra essa live e não foi encerrada não tá pra gente continuar aqui eu vou eu vou chamar aqui o meu amigo Wagner porque eu tinha dito a ele que eu até chamaria ele antes de colocar ele aqui no ar né antes de voltar aqui só que deu certo eu voltar na mesma live sem precisar abrir uma nova então deixa eu só chamar ele aqui pra gente continuar conversando e eu quero aproveitar aqui e mandar um beijão pra Flávia Belisario tá de volta né diretor veja só gente conseguimos voltar na mesma live boa noite Flávia boa noite Felipe eu reiniciei aqui tudo consegui voltar na mesma live deixa eu ver aqui se o meu convidado aparece Wagner apareceu né pronto deixa eu colocar aqui agora deixa eu ver aqui só buscar o Wagner aqui de volta aqui na minha beijo maninha lindou abraço aí pro Diego é pronto agora vai dar certo só colocar ele aqui de volta gente pra gente conversar olha deu certo viu Wagner estamos de volta no YouTube graças a Deus e na mesma live ah que legal é bom que vai ficar só a pausa vai vir olha gente cortou ali na hora que a gente tava sorrindo ali né do é quando eu falei pouco cabelo do cabelo ondulado gente um do lado outro do outro entendeu aí aí meu filho mais velho fica assim ó careca ou careca não irmão pouco cabelo pouco cabelo é um né é melhor né do que careca já foi assim Samuel ó meu cabelo é já foi já foi porque eu gosto muito minha mãe fala que é por causa do boneco eu sempre usei boné mas eu acho que não tem nada a ver gente eu usava boné muito também quando morava no sítio não tem quem trabalhe sem boné né mas teve uma época que o que acontece era a época do negócio de hip hop esse negócio assim você usava um lenço amarrado e o boné por cima pra trás então aquilo ali abafava eu ficava o dia todo com aquilo ali achava que tava bonito meu Deus aí perdeu os cabelos aí eu percebi que eu fiquei bonito depois que eu fiquei assim tá difícil ô meu amigo Wagner olha a gente tava falando e tava brincando e tudo mas eu queria que você convidasse então a turma pra ir no seu canal você parece que tem beijo aí pra mandar também pra pra sua família como é isso antes de eu pedir pro pessoal lá visitar meu canal eu não falei no começo porque eu tinha que ter falado aquilo pra você aí eu acabei não falando mas eu quero mandar um beijão pra minha esposa né para meus filhos minha esposa ela que edita os vídeos entendeu porque eu erro muito tem aquele negócio de errar aí ela vai lá corta aí a vez eu botava a vez eu botava ela edita tudo pra mim a vez eu botava assim você faz um aumento era pra diminuição ela editava vai de novo aí eu fazia então os vídeos botou aquelas aberturas com a foto das minhas filhas então parecia um negócio assim feito no estúdio mas na verdade é um pedestalzinho simples com um cone preso coisa de humilde mas simples mas é objetivo né e graças a Deus através dessas videoaulas eu alcancei pessoas que estavam precisando uma renda e conseguiu né isso que é gratificante então eu quero mandar um beijão pra minha esposa e pra meus sete filhos gente tenho sete filhos hein sou filho mas tenho sete filhos também mandar um beijão porque pro pai de pai eu tenho irmã irmã e irmão eu quero mandar um beijão pra Valdirene pra Catarina e pro Wagner Júnior meus irmãos entendeu a eu conheci eu conheci foi ano passado ano retrasado a Valdirene e a Catarina o Wagner o Valdir Júnior só pelo telefone mesmo ainda não conheci entendeu aí eu desculpe então pronto deixa eu aproveitar mandar um beijão né pra sua família pra sua esposa pros seus filhos todos pros seus irmãos irmão e pros seus irmãs né que a gente mandou um beijão pra Dona Nilza que é sua mãe e agora pro restante da família minha mãe ela caramba cara sem palavras eu não gosto de falar muito da minha mãe ela só fala mas não gosto de falar da mãe dele é porque senão eu choro aí se eu ficar chorando aqui aí já vai vergonhar a careca já encerrou ainda falando chorando aí ferrou o careca chorão aí ferrou aí ferrou eu lembrei de uma história que você contou que teve uma senhora que já fez não foi e falou que conseguiu fazer seguindo o seu passo a passo conseguiu fazer o trabalho não tem uma história assim eu estava muito feliz porque eu tinha recebido uma mensagem do Uruguai eu falei caraca agora como é que eu vou ver eu fui lá no tradutor e a pessoa dizendo que amou meu canal eu tirei um gente falei gente conseguimos chegar no Uruguai todo bobo aí veio um comentário da senhora que me derrubou cara não precisa chegar longe não aqui perto mesmo Deus está te usando para abençoar as pessoas e uma senhora que nunca tinha feito crochê ela conseguiu fazer a bonequinha e me agradeceu que ela estava tirando sustento da família dela através daquela boneca ali cara eu vi que eu não poderia parar entendeu por isso que eu falo eu incentivo todo mundo se eu conseguir eu não sou melhor do que ninguém se eu conseguir você consegue a menina que falou aí que não sabe fazer crochê mas vai conseguir vai conseguir sim você tem que botar assim Deus é comigo eu tenho pessoas amigas que vão me incentivar quando você tiver dúvida tiver meu Instagram pode me chamar lá que eu passo meu zap para você te ensino que eu não tenho esse negócio de WhatsApp não quer ver se tem pessoas que não entendem que você está trabalhando aí você demora a atender a pessoa poxa não quis falar comigo não é no meu horário de almoço eu sempre respondo eu sempre dou dica eu sempre indico os canais dos meus amigos que estão fazendo um trabalho bonito porque para a gente crescer na vida a gente também tem que ajudar as pessoas a crescer você não pode crescer pisando nas pessoas você tem que crescer junto juntos somos mais fortes então se você está com o meu canal lá em cima tu puxa outro contigo quem sabe um dia eu possa estar fazendo com a vida do trocando ideia em crochê Samuel Ramos lá no meu canal então é assim uma coisa linda é o que o crochê proporciona eu representando Rio de Janeiro você representando Fortaleza eu representando Minas Gerais então é isso aí que é o crochê e tem espaço para todo mundo não tem esse negócio de ah eu faço crochê meu vizinho não pode aprender não se eu estou conseguindo vender meu crochê meu vizinho vai vender também ele também é filho de Deus ele também tem família igual a mim então é isso que eu penso do crochê que o crochê nós somos uma família a gente temos que ajudar um outro sim e esse comentário dessa senhora me deixou muito feliz por eu saber que de alguma forma eu pude ajudar uma família não ajudei financeiramente mas ajudei através de um dom que Deus me deu estão perguntando se tem o passo a passo da bonequinha no seu canal e aí eu quero que você aproveite e convide essa turma toda do blog do Crochê então para ir lá ver os seus trabalhos todos acho que é deu uma traga mas voltou eu não estou esquentando se você vai atravessar por causa de que eu não travei deixa ele portanto eu não travei né eu não travei eu não travei essa noite está sendo abençoada amém então tem o passo a passo da bonequinha lá no seu canal né que a pessoa aprendeu por lá então aproveita convida o canal e se tu faz live então perguntando se você faz live eu não fiz ainda não fiz eu sou é porque você sério eu não enxergo direito eu estou com óculos aqui eu estou vendo só a mãozinha balançando lá eu sei que é eu eu estou vendo você na mãozinha lá não estou vendo direito então assim mas eu vou fazer porque eu acho muito legal eu acho muito legal eu admiro o meu amigo é que ele faz com a mãe dele eu queria poder um dia fazer com a minha mãe também minha mãe de vez em quando eu levo as linhas para ela lá não meu filho fazia só para mim fez uma capa de ficador eu falei mãe que isso se ela quer tomar meus clientes eu brincando com ela eu me arrebenta pô benço entendeu então você que queira entrar no meu canal se inscrever vamos subir vamos subir esse canal aí gente vamos movimentar se você se inscrever eu vou voltar cabeludo aqui é o que acontece o nome do meu canal vai voltar cabeludo ele vai fazer implante sei não então quando vocês quiserem ver um vídeo porque tem vídeo lá que é duas partes três partes então clica no canal e vai procurando porque a pessoa vai lá no link da boneca pum como prender a boneca do agafador aí depois fica assim cadê as outras aulas cadê as outras aulas ele está lá no canal entendeu o nome do canal é esse trocando ideia em crochê e o instagram é trocando ideia em crochê oficial não esquece de botar oficial não é por nada não porque eu tinha um trocando ideia em crochê deu um problema então a pessoa está indo lá no outro e o outro não está movimentando mais acho que eu não tenho mais a senha entendeu eu quero o outro telefone que tem um problema mas eu coloquei certinho embaixo do seu nome coloquei na descrição desse vídeo aqui no chat a turma aqui os moderadores estão mandando o link do seu canal direto eu espero que muito vou ter que beber mais água quando eu olhar lá o pessoal tudo comentando lá já sei que vou ter que beber mais água mas então pode preparar o pote viu a esposa do Wagner pode preparar o pote d'água aí ele está chegando viu mas então eu quero agradecer demais o carinho mais uma vez agradecer por você participar agradecer o seu amigo por ceder o espaço para você participar hoje do convida agradecer por sua amizade e eu espero que você tenha muito sucesso que o seu canal cresça cada vez mais que você realize esse sonho de viver só do crochê mas olha bora lá estudar porque vai aparecer as encomendas de tudo que é canto do Brasil vamos ver certinho como fazer essa logística não é difícil é super fácil tem o aplicativo dos Correios que você não precisa nem se cadastrar quando baixar o aplicativo dos Correios viu isso serve para quem está aqui assistindo também pede para fazer um cadastro mas se você prestar atenção na tela inicial tem ali calcular preços e prazos você clica ali se você tiver o endereço do remetente no caso o seu endereço e o endereço do destinatário você já consegue saber claro que o peso da peça se você não tem peso e medida você pode fazer uma média mais ou menos gastei dois novelos de 400 gramas 800 coloca ali a sobra da caixa a embalagem e tudo mais então calcula ali como um quilo e aí coloca as dimensões que ele sugerir lá uma dimensão que você acha que medindo assim mais ou menos dá 10 centímetros 20, 50 para ter uma noção mais ou menos de quanto é o preço do frete aí você consegue passar para o cliente e se der uma diferença que não é muito grande não faz você consegue colocar isso em desconto na peça para o cliente compra uma fita métrica uma balança de precisão que aí você vai falar o preço preciso tamanho certinho da embalagem o peso certinho eu tenho uma balança de precisão essa balança de cozinha gente eu falo balança de precisão é balança de cozinha a gente coloca ali a peça na caixa certinho pesa pega o CEP da pessoa do destinatário e consegue calcular e passar o preço do frete certinho para a pessoa faça isso porque você vai vender para tudo que é canto do Brasil e para fora do Brasil também viu tenho certeza vai arrebentar esse chapéu aí faz sucesso viu esse chapéu faz sucesso eu vou encomendar um viu do blog do crochê será que você consegue fazer faça a gente fazendo o gráfico a gente faz sim faz? faz sim já tem o gráfico com o gráfico a gente faz eu já tenho o gráfico é porque o único defeito do gráfico é ver se o gráfico for muito grande aí não dá pelo tamanho da quantidade de pontos do boné tá entendendo mas aí até uns 20 25 dá o gráfico com 25 pontos dá para fazer um boné bonito com 25 linhas de carreiras né voltas quadradinho entendeu até uns 25 dá para fazer legal porque tem gente que faz até 45 entendeu mas aí bota no centro aí eu já acho que ele fica lá em cima esconde mas cada um tem um gosto né mas aí dá para fazer também mas Wagner olha um beijo grande no seu coração de toda a sua família muito obrigado tá pelo convite que Deus abençoe eu que agradeço eu não sei fazer esse coraçãozinho não gente eu sou igual eu faço eu faço é coraçãozão Samuel vocês são muito grandes tem que fazer coraçãozão eu sou igual o Eduardo Sinatra eu não sei fazer os coraçãozinhos gente é assim né acho que é assim é melhor nem tentar muito não porque vai ficar esquisito tá então deixa eu parar por aqui beijo grande viu Wagner eu espero que você volte aqui no Convida mais vezes e com muito sucesso eu espero com certeza quero agradecer Samuel muito obrigado obrigado Alexandre obrigado eu não posso deixar de falar desses caras mais uma vez Dudu Marques e Herbert Fernandes a dona Maria também são pessoas que tudo de bom pra você e pra sua família tudo de bom muito sucesso viu obrigado então essas pessoas eu não posso deixar de falar e o Eletron DJ que me cedeu esse espaço aqui abençoado lindo aqui que eu tô me sentindo até um artista aqui tá bom e a todos que estão assistindo gente muito obrigado quem quiser me conhecer melhor vai lá no Instagram deixa um direct lá que a gente vai conversar poxa hoje eu não quero nem dormir conversando com vocês nem se preocupe o Herbert divulgou foi seu zap prepara a bateria o Herbert é benção o Herbert hoje eu acordei com ele já divulgando na live eu falei nossa eu nem consegui divulgar eu peguei já compartilhei o Herbert é benção é benção de Deus esse cara aí ele tem uma visão show de bola é um irmãozão pois um beijo grande no coração e eu espero você aqui um pouco mais a frente quando tiver eu reconvido eu vou querer encontrar você aqui de novo viu beijo grande fica com Deus meu amigo eu tô inscrito no canal dela lá também quem? a Renata a Renata ah você tá inscrito no canal da Renata é a minha próxima convidada a Renata Vieira é no Instagram já sou inscrito lá no tempão eu sou fanzaço então daqui a pouco ela vai falar ela mandou um monte de comentário agora ela vai ter a chance de falar ao vivo aqui daqui a pouquinho então contigo viu beijo grande até amém meu amigo que Deus abençoe todos nós só vou tirar aqui agora pra desligar do meu amigo e aí nós estamos aqui de volta gente uma luta né olha mas a guerra foi maior durante a semana né eu achava que não ia dar nem certo a gente fazer a live a gente já tá fazendo travar o de menos a gente já tá conseguindo fazer pelo menos travando né minha gente mas vamos lá que vai dar certo Renata a Renata é minha próxima convidada ela tá aí olha Fernanda estão pedindo pra pensar pra passar o canal dele então podem continuar viu mandando tem muita gente mandando comentário pode continuar comentando eu vi que a Renata falou aqui ela é minha próxima convidada daqui cinco minutinhos viu Renata pode preparar que eu vi que você já me chamou lá no Skype daqui cinco minutinhos eu te chamo pra gente bater papo também boa noite guri do crochê é deixa eu aproveitar agora pra dar uma boa noite pra quem chegou aqui depois tá quem chegou por aqui boa noite boa noite sana artes em crochê tá dando boa noite pra você sana beijo grande sana artes gente tem muita gente que passou vovó libi a evanilde também passou aí a evanilde compre e a evanilda também o guri do crochê a lúcia brito a evódia monteiro quem mais socorre erivaldo boa noite socorro beijo grande no coração do casal a roseli oliveira que é fernando e gonçal o espaço canal dele ela falou camila gosta por aqui camila beijo grande um abração pro meu amigo cícero beijo grande no coração que deve estar na moita trabalhando e assistindo tudo de bom pra você aí cícero a fernanda gonçalvo samuel eu tenho uma pessoa pra indicar pra entrevistar ela faz lindos amigurumis e ela posta lá no insta carina maia boa noite e ele posta lá no insta porque é homem e é tão importante indicar os homens também pro convida gente todo domingo vai ter homem aqui no convida viu vai ter homem e mulher também vai ter sempre representando essa turma que participou lá no ebert toda vai vir por aqui pode esperar que vai vir todos ateliê drica luques beijo grande drica júlio rafa e vitória e lord lordinha também que está lá danado que só olha ali a caneca do ateliê drica luques aqui eu tenho pega aí diretor olha aqui gente olha eu tenho caneca gente deixa eu aproveitar e falar das canecas graças a deus não está dizendo que está ligadinho ele é a Ana 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 beijo grande no coração deixa eu aproveitar e dar um recadinho aqui para quem foi sorteado lá nos 500 mil inscritos das canecas a arte crochê está dando estou aqui desde o começo beijo Seissa deixa eu dar um recadinho diretor porque a gente sortiu as canecas nos 500 mil inscritos veio a pandemia o Samuca já está chegando nos 600 mil inscritos e as canecas não foram enviadas tenha calma eu vou receber as canecas no dia primeiro não no dia 30 no dia primeiro eu já vou estar embalando caneca aqui para mandar graças a deus porque até eu já estou agoniado porque eu não vou nem poder fazer festa de 600 mil inscritos porque eu sequer consegui enviar os brindes dos 500 mil inscritos mas agora vai dar certo a empresa que fornece as canecas já voltou a trabalhar e me entrega dia 30 então a partir do dia 1º tem vídeo aqui e depois partir o Correios fazer envio de caneca e pode esperar que vai sair carga lotada de caneca porque foram muitas então eu tenho da Drica e daqui a pouquinho vocês vão receber do blog do crochê para quem participou Silvio obrigadão pelo carinho boa noite Silvio para o trato boa noite aí para você olha vocês viram que por conta de travar aqui eu atrasei tudo aqui mas eu vou chamar agora a Renata e depois eu volto a interagir um pouco mais se a live travar e eu não conseguir voltar nessa mesma live eu abro uma nova mas se eu não abrir uma nova live verifique se eu não voltei aqui e qualquer coisa eu venho no chat e digo aqui para vocês inclusive agora está com o indício de que vai travar mas não travou não viu minha gente eu vou chamar a Renata e se acontecer de travar vocês já sabem não fujam boa noite Loft do Gui se acontecer de travar vocês não fujam porque o Saru nunca volta até meia noite gente hoje vai eu acho que já até deu certo daqui a pouquinho eu já chamo ela aqui para conversar aqui só não tenho ainda a câmera dela agora acho que já está tudo ok eu vou preparar aqui já estou vendo a Renata agora vou preparar para colocar o áudio dela aqui e a gente bater papo opa eu só não troquei aqui estou prontinha deixa eu só colocar é só os caracteres agora que eu vou tirar acho que agora vai dar certo deixa eu ver aqui se já deu certo deu certinho boa noite Renata seja muito bem vinda brigadão pelo carinho por aceitar bater papo eu que agradeço Samuel boa noite pessoal tudo bem eu que agradeço o convite viu obrigado a você pela paciência comigo durante a semana ah que é isso a pessoa está tão ocupada vou falar até agora como o Silvio está igual a Queen Elizabeth tão ocupada gente é uma live em cima da outra uma live atrás da outra mas nem foi isso sabe é porque assim eu me programo para fazer tudo direitinho mas aconteceram alguns imprevistos como acontece com todo mundo né então a gente aproveita aquele a gente se organiza para fazer tudo no tempo mas aí aquele tempo que a gente pensa assim nossa agora vou descansar vou fazer alguma coisa aí surge uma uma situação ali que a gente não estava esperando mas graças a Deus a gente tem esse tempinho por isso a importância de se organizar né e aí eu só não consegui falar com você antes da hora mas eu já tinha deixado tudo preparado então eu estava tranquila estava já tudo no gatilho mas eu estou muito feliz boa noite pessoal olha tem bastante deixa eu ver aqui como é que está aqui as pessoas aqui conversando tem mais de 200 pessoas que estão mandando comentário o Nerd que indicou e que fez essa ponte aqui entre eu e você está por aqui está mandando boa noite para o Guri do Crochê está interagindo aqui com a turma Nerdiana querido beijo meus amigos estão tudo por aqui interagindo eu quero agradecer claro Nerd Gusman por fazer essa ponte aí para a gente se encontrar e eu quero agradecer muito você Renata por aceitar participar aqui do convite você estava aqui na live o dia que eu recebi o Nerd agora tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre seus trabalhos aqui também obrigada muito obrigada muito obrigada mesmo já é um amigão é um parceiro na verdade que a gente se conheceu através da Círculo mas aí a gente se torna parceiro de trabalho conheci a Ana também em Recife aí depois a gente vai desenvolvendo amizade hoje esse time assim somos amigos começamos como parceiros continuamos hoje somos amigos parceiros mas uma amizade maior que vem na frente depois surgiu depois da parceria veio essa amizade forte né João querido beijo 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 a galera toda de Recife né Nordeste é outra conversa né você roda o Brasil todo né então você tem tem gente aí para mandar beijo no Brasil inteirinho porque você fica rodando o Brasil com os workshops né quando a gente está no Skype eu não consigo acompanhar os comentários está aqui do lado só que se eu ficar lendo ali eu tiro o foco da câmera mas eu já vi um monte de nomezinho aí de pessoas queridas que a gente vai conhecendo outras que eu não conheço pessoalmente mas que também me acompanham que são amigas então beijo para o Brasil inteiro viu gente já vi um monte de pessoas ali que eu gosto de coração mas se eu for olhar para o comentário eu tenho que sair da câmera tá ah mas não se preocupe os comentários vai ficar aqui eu mando um monte de print depois no seu zap eu mando o link da live você vem vai ver muitos comentários e vai chover comentário porque você faz o workshop fazia assim como o NED né que a gente estava conversando fazia os work presencial e agora teve que migrar para a internet para continuar fazendo e manter esse contato com as pessoas né se manter aí junto e ainda passando o seu ensinamento o seu conhecimento o motivo da live na verdade ele é bem maior do que só esse contato ali da aula sabe ele é ele envolve um conjunto de fatores na verdade tem o professor que está ali para ajudar a pessoa em casa vem aquela ideia de vamos estar juntos vou te ajudar com terapia eu vou te ajudar a sair aí da monotonia ou desse momento de tensão que não está fácil para ninguém só que também tem a questão do armarinho que a gente quer ajudar o outro parceiro a gente tem que ajudar também a fábrica então é uma é uma fábrica que eu faço são várias engrenagens que tem que movimentar todo mundo então a live ela tem esse essa intenção sabe de ajudar a pessoa que está em casa por isso a círculo hoje ela investe nesse tipo de aula porque quem que é o maior a gente fala é que o coração da empresa não sou eu é o artesão aquele que pega a linha que transforma tanto é que nós vimos aí o Wagner que coisa maravilhosa o depoimento dele então isso esse Wagner esse várias pessoas que estão em casa essas que impulsionam então a gente precisa ter essa atenção com a pessoa que está em casa esse carinho eu vou te ensinar eu vou te ajudar não tem uma peça mais complexa complexa mas eu tenho que pensar também naquele que está em casa que fez crochê há muito tempo mas que agora por conta da pandemia sabe alguma coisa mas não sabe então a live na verdade ela envolve muita coisa sabe mas é é uma oportunidade para mim para mim como professora Renata eu tive que me reinventar porque eu não estava eu não tinha esse costume entendeu de botar também a cara ali ao vivo é outra coisa é muito diferente você estava acostumadíssima a pegar a mala com os fios com tudo entrar num voo partiu no teste estava tudo ok entrava né chegava lá e aí encontrar as pessoas é a gente vai aí assim eu queria falar sobre muitas coisas que eu achei muito bacana a história do Wagner porque uma coisa que eu queria dizer para todo mundo gente não espera até esses dias eu falei para uma amiga não espera sim eu eu não estou pronta ainda tudo que eu fiz na minha vida e muita gente faz e vocês vão se identificar também a maioria das coisas dos avanços dos progressos a gente nunca está pronto eu vou encarar a si mesmo então eu achei muito bacana quando o Wagner estava contando que ele foi vendo a mãe dele fazer crochê eu eu visualizei várias situações que eu presencio presencio no Brasil todo de mães que vão para o workshop levando seus filhos pequenos e eles ficam ali quietinhos sabe não atrapalha ela conversa com ele ali e eles ficam ali acompanhando tem muita mãe que faz isso hoje mas a questão do workshop que você perguntou e antes logo na primeira vez que me jogaram para fazer um workshop eu falei meu Deus será que eu sou boa nisso mesmo será que eu vou conseguir atender então o que eu quero falar para as pessoas que eu tive medo eu fui insegura eu não sabia tudo ainda não sei eu aprendo diariamente porque o crochê ele se transforma então mas é uma loucura mas graças a Deus tem um segredo que eu vou contar aqui para vocês a gente adora saber segredo entendeu o segredo é o seguinte quando eu chego no workshop com pessoas que eu nunca vi tanto cliente como representante como as meninas que estão lá me aguardando eu vou com o coração aberto e sei assim olha eu vou tratar todo mundo como se fosse as minhas alunas presenciais aqui da minha cidade são todas minhas amigas todas querendo aprender e eu chego lá e elas me recebem então assim não existe distância sabe o segredo é você estar de coração aberto mesmo eu amo gente eu amo estar ali com as meninas esse negócio de live é bom mas pessoalmente não tem preço não tem preço e Renata assim tem quanto tempo já que você está no time círculo e que faz essas aulas presenciais workshop já faz pouco tempo tem pouco tempo vamos fazer o seguinte deixa eu contar então como foi a minha trajetória até chegar na círculo porque eu acho bacana que muita gente vai se identificar que eu não sou especial e nem melhor do que ninguém e eu fiz muito eu fiz o caminho que muitas estão fazendo hoje só para elas verem que elas estão no caminho certo eu tenho uma filha de 11 anos eu começo com essa história porque foi na gravidez dela sempre fiz crochê para minha casa tapete só para mim blusa aí na época da faculdade eu fazia roupa para mim mas nunca pensei em vender aí fiz a faculdade me formei quando eu terminei a pós eu fiquei grávida pela segunda vez da minha segunda gravidez eu falei meu Deus e agora eu morava numa cidade que eu não tinha ninguém perto mãe, sogra para poder me ajudar com o menino então ou eu pagava alguém para ficar na minha casa para eu trabalhar só que o dinheiro que eu ganhava não ia dar para eu pagar uma pessoa para eu olhar duas crianças mais ônibus para levar para a escola nunca valeu a pena enfim eu tive que largar tudo eu falei tem que cuidar dos meninos pequenos agora não tem jeito e eu pensei assim meu Deus eu tenho que arrumar um jeito de eu ganhar dinheiro dentro de casa mas sem pensar no crochê eu já sabia pouquinho tá gente não sabia muito hoje eu sei um pouquinho mais e aí eu pensei assim vou começar a fazer o enxovol da Mariana casaquinho mantinha sapatinho para me distrair porque quando eu resolvi parar tudo não foi fácil falei nossa eu não estava eu queria como todo mundo né que é ir no mercado de trabalho e tal e eu comecei a fazer o enxovolzinho dela na época eu tinha blog foi quando eu criei o blog Pérolas do Crochê que existe até por isso esse nome eu não era Renata eu era Pérolas do Crochê nunca assinei como Renata e aí aquilo caiu na internet às vezes passava dois meses uma pessoa lá do outro lado do Brasil via e falava assim nossa queria recomendar para minha neta só roupinha de bebê e eu sentia muito medo de enviar pelo correio eu não sabia como é que funcionava todas essas coisinhas que o Wagner está contando sabe que muitas é é sentem hoje ai meu Deus me encomenda será que eu vou conseguir fazer meu Deus então gente tudo isso é normal sentir insegurança sentir medo desconfiança mas só que é igual um jogo sabe Samuel você só passa para o próximo nível depois que você mata o dragão não tem como você avançar para o próximo nível se você não enfrentar então ai eu fui pesquisando na internet aquilo foi acontecendo muito devagarzinho eu fiquei oito anos só que no segundo ano eu já estava melhor porque as vezes a pessoa me pedia um biquíni eu nunca tinha feito ai eu ia lá pesquisava via um vídeo pegava receita fazia vendia ai eu queria agora uma saída de praia meu Deus eu tenho que aprender então eu fui aprendendo com as encomendas mas eu nunca disse não não eu não sei fazer não não sei fazer tapete eu aproveitava para aprender ainda hoje eu faço muito isso eu uso os desafios para aprender você me fez até lembrar sabe Renata só dando uma pausinha na sua história você me fez lembrar também a convidada que eu recebi domingo passado que foi a a a Sandra Moreira e o Jura que a Sandra também ela ela não tinha não era assim ela não fazia o crochê 100% e aceitou uma encomenda né aceitou uma encomenda o tapete dela ficava tudo ondulado e tudo mais até o esposo dela contou a história e falou meu Deus e agora o que ela vai fazer e aceitou a encomenda de uma mini né e falou ela vai fazer a mini vai sair um elefante isso ela contou aqui no no domingo passado só que ela fez o tapete perfeito ou seja ela usou ali o desafio que ela tinha ela podia muito bem não eu não consigo e ter deixado pra lá né e ela usou isso aí e fez e ficou perfeito e a partir daí você continuou sim aí você disse que aí você até hoje você ainda usa esses desafios pra aprender sim nossa gente uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte porque tô falando só por mim tá somos 14 professores mas eu vou falar só por mim é a pessoa pensa assim ah Renata tá no time da círcula ela sabe tudo não é verdade a gente tá aprendendo diariamente é busca então é o que que eu falo nunca fale pro seu cliente que você não dá conta de fazer que você não sabe você fala assim não tudo bem eu vou fazer uma peça e já já eu te mostro vai aproveitando cada dificuldade como desafio se você hoje se deparou com uma peça que você não sabe é pra você sair daquela zona de conforto e aproveitar pra aprender e assim ó né eu gosto muito de ficar ligando os fatos com a minha história pra você ver que o que você tá passando quanto mais difícil melhor pra você você vai se diferenciar nossa meu Deus tanta a peça aqui olha que eu já sei fazer a cliente vai e pede outra ótimo faz aquela peça já pensou só você fazer então é o seu diferencial no mercado quando a Círculo lançou a postila de amigurumi é não quando a lançou não logo antes dela lançar a postila já tava a onda de amigurumi a minha filha me pediu unicórnio se a Marcília tiver por aí ela vai vai lembrar dessa história aí eu falei assim nossa você não quer fazer esse treino só ponto baixo meu Deus assusteu não nada eu vou encomendar o unicórnio pra você aí a Marcília fez o unicórnio pra ela passou uns dois meses na Círculo tá com a postila todos os professores tem que fazer amigurumi minha nossa eu vou começar por essa vaca que era a postila a primeira da vaquinha né eu vou começar logo por essa vaca juro gente que tinha teta chifre orelha vou fazer logo a vaca que é o mais chato isso sem sem fazer o amigurumi eu pensava assim vou fazer logo essa vacinha que é o mais chato que vai me dar mais trabalho só que quando eu comecei a fazer eu falei gente que delícia que é então isso a gente também tem isso não vou fazer esse tapete não nossa estranha difícil faz eu aprendi eu me apaixonei depois eu vi que a vaquinha não era tão difícil então são desafios que a gente coloca e só dificulta a vida da gente eu gosto de falar mas eu acho que assim tudo né que a gente vai fazer se a gente é o primeiro a colocar o obstáculo como é que a gente vai né é é ultrapassar se a gente é o primeiro a colocar ali a parede na frente não aqui é o limite pra mim né a gente tem que derrubar a gente precisa ser o primeiro a derrubar esse obstáculo pra passar né e outra coisa muito importante gente muito importante mesmo a gente não faz uma peça de primeira a gente desmancha então é fácil a gente falar assim olha eu escuto eu vejo encontro muitas pessoas pessoas nos workshops que falam assim ó eu ia amigurumi você não quer lá não e se não você não já tentei já não gostei não vamos tentar de novo porque as vezes você tava tentando uma hora que você tava com a cabeça quente tentou tentou errou três vezes para vai toma um banho faz um café faz uma outra peça depois você volta mas aí sim voltando lá pra minha história um belo dia gente eu acordei e falei assim gente esse negócio tem que virar profissão quer saber que eu vou fazer disso a minha profissão antes de entrar pra círculo isso eu já tava assim uns quatro anos com o blog pérolas do crochê falei assim eu vou transformar isso numa profissão a partir do momento que você olha isso como profissão pra você tudo muda ao seu redor as pessoas vão te olhar como profissional você vai falar assim não eu tô no meu horário de trabalho gente tá tudo ok eu vou sentar pra trabalhar e aí eu olhei o meu crochê com outros olhos eu fiz uma página fiz o blog dei o nome procurei o mascote fui organizando aquilo ali com carinha de loja virtual e Samuel fiquei oito anos dentro da minha casa ganhando dinheiro com crochê pela internet porque a Mariana era pequena então eu só saía pra ir no correio até pra comprar alguns produtos às vezes eu comprava pela internet porque não tinha na minha cidade então site do o Wagner tava falando aí sobre o site do correio você se você não quiser baixar também o aplicativo no site tem lá preços e prazos você só precisa do seu CEP e do CEP da pessoa aí você vai usar o que você disse aí os seis cinco novelos de cem gramas poxa se eu posso botar aqui então uns 350 gramas fez um barulho aqui atrás de mim eu tô sozinha no quarto falei sai pra lá agora não vou preocupar então tem tudo na internet pra você ganhar o seu dinheiro não é fácil foram oito anos mas assim ó todo mês pelo menos uma encomenda eu tinha depois você vai ganhando mercado segundo mês vem duas encomendas terceiro mês três encomendas aquilo vai crescendo conforme o seu foco o seu avanço procura diversificar botar coisa diferente se todo mundo tá fazendo uma coisa tenta oferecer uma coisa diferente também aquilo mais isso vai tentando botar a sua identidade na sua loja e aí um belo dia eu fui no workshop que eu ia tá gente mesmo sabendo alguma coisa eu sempre fui nos workshops fui no workshop e aquela aula ia durar só aquele tempo ali e o pessoal queria aprender mas eu já tinha pegado o macete da peça o pessoal nossa e agora meu Deus como é que eu vou fazer eu falei assim então vamos combinar a gente senta e a gente termina junto e aquilo ali nunca mais parou aqui na minha cidade isso aconteceu a Nádia tá aí que tá comigo desde aquela época uma das amigas que eu vi ali passando e aí a gente fez esse encontro então tá então sexta-feira que vem você quer de novo aí foi crescendo aqui não tem nada de conseguir deixa eu entender você foi no workshop participar de um workshop que outra pessoa realizou de outra pessoa aí quando terminou ali o workshop as alunas claro porque não dá tempo mesmo algumas pessoas que tiveram dificuldade ou uma peça maior ou algo assim não tem nada elas ficaram assim porque na minha cidade não acontece com frequência é uma cidade pequena e aí elas queriam eu moro em São Pedro da aldeia eu sou de Belo Horizonte mas eu moro fica na região dos lagos no Rio de Janeiro inclusive já fui aí na cidade do Wagner São João do Miriti não é perto mas é estado do Rio de Janeiro aí as pessoas gostaram daquele encontro de estar juntos de fazer o crochê e uns por terapia outros pelo prazer de aprender mesmo e a gente combinou eu falei ah então vamos encontrar de novo não era mais um workshop era um encontro nosso aí fizemos o encontro o lojista cedeu o espaço ele falou não pode vir pra cá mesmo a sala de aula dele ele cedeu e aí fomos lá encontramos rolou aquele cafezinho depois ah é sexta-feira vamos de novo e aquilo virou uma aula eu virei professora ali e aí eu ficava semana toda estudando uma peça pra ensinar pra elas na sexta preparava gráfico tava me tava me apaixonei ali naquele momento por aquela aula e gente só um parêntese aqui as alunas desse encontro a gente faz encontro até hoje isso tem a gente virou agora cantinho das pérolas o armarinho foi crescendo aí a gente foi despejada no bom sentido porque ele precisou do espaço a gente foi pro horta escola da cidade e as mesmas meninas tiveram muitas que entraram no decorrer dessa história que estão com a gente também até hoje e aí o que que aconteceu teve um evento na cidade próxima da Simone Eleotério da Lurico eu sempre ia pegava meu carro vamos gente juntava aquele juntava aquele comboio enchia o carro de mulher umas vezes com o carro dela a gente sempre ia participar do workshop aí um dia eu falei assim pro representante quando ele vinha aqui fazer venda de fio eu ia lá porque eu queria que ele comprasse que o armarinho comprasse o que eu queria usar não compra esse eu ficava lá eu representante o armarinho eu ficava lá não gente compra esse aqui compra charme compra esse eu ficava lá pentelhando então eu acabei fazendo amizade com o representante aí um belo dia eu falei assim poxa Simone Eleotério exatamente com essas palavras veio aqui na cidade vizinha traz ela pra cá vamos fazer um workshop aqui com as meninas aí ele pegou e falou assim pra mim por que que você não faz? eu falei eu ele queria que eu fizesse o workshop pela Círculo eu não era do time falei como é e eu ele falou é faz você o workshop vou preparar os brindes aí vou ligar lá pra empresa eu falei eu já era gente só um parênteses eu já era blogueira prata porque a Círculo tinha o novelo da amizade quem é antigo aí vai relembrar eu era blogueira prata por que? naquela época que eu tinha loja eu também busquei parcerias pra divulgação de fios e quando você tá fazendo seu trabalho qualquer novelo que você ganha qualquer agulha aquilo te ajuda muito então a gente entende o pessoal fala assim tem sorteio quero é muito importante pra pessoa que vive do artesanato né? sim então eu já era parceira porque eu fui lá Círculo eu tenho uma lojinha você não quer vamos botar uma parceria então eu fui blogueira prata aí você tivesse mil seguidores você passava a ser blogueira ouro só pra dizer assim quando eu fiz esse contato com o representante eu já tinha essa história da loja com a Círculo tá? de parceria do blog então a Círculo já me conhecia tinha uma quando eu tinha Rio Artes Manuais o que que eu fazia? eu corria lá porque eu queria conhecer os professores o pessoal do marketing então eu tava sempre misturada por que que eu tô falando isso gente? se você tem um objetivo talvez de entrar pro time de ser um professor da Círculo é importante que você faça a sua presença nos eventos o envolvimento mesmo né? com os eventos não é só assim que tem só cortando aqui sua palavra é importante que as pessoas te conheçam então o pessoal fala assim pra mim aí não vou lá não que eu já sei crochê mas esquece que ela tá perdendo a oportunidade de conhecer um representante às vezes você chega lá e tá o gerente então você faz contatos que podem te ajudar na sua sua carreira de artesão é profissão é até quando o NED teve aqui eu disse a ele que muita gente manda mensagem pra mim perguntando como que faz pra ter uma parceria com a Círculo ou parceria com uma fábrica de fios porque sabe que eu tenho parceria com a Círculo e eu sempre respondo que a única forma de você conseguir uma parceria é tendo presença nas redes sociais na mídia o tempo todo presente você tá fazendo barulho alguém vai te escutar você tá ali o tempo todo aparecendo alguém vai te ver então é mais ou menos assim você tem isso mesmo o objetivo de ser parte do time Círculo enfim o objetivo é esse você não vai ser trancadinha dentro de casa esperando que alguém convide você não tem nem a experiência nem a vivência então você não tá ali não se envolve de alguma forma nem participa nem tá ali envolvido você não tem um trabalho ensinando mesmo encontrando as pessoas e tendo essa desenvoltura de encontrar não tem como a empresa colocar a pessoa pra representar se ela não tem essa desenvoltura porque a pessoa precisa ter contato tem que estar conversando tem que ser desenrolada tem que saber tirar a dúvida daquela mais complicada mas daquela também que nunca pegou na agulha daquela que é mais fácil saber diferenciar isso também tem que ter todo esse traquejo todo né às vezes também sabe esse papo é muito bacana quando não tem aula de crochê porque a gente vê a possibilidade de falar mais às vezes você também nem sabe que tem essa desenvoltura que era o meu caso eu nunca me falei assim gente eu como professora meu Deus ali quando eu comecei a trabalhar com as meninas aqui no meu bairro você pode começar assim porque é a melhor escola que tem você começa ali olha com a sua amiga aí a amiga chama outra amiga que chama uma prima você vai ficar automaticamente você já está à vontade porque você está entre pessoas que você conhece ali você está trabalhando do seu lado por isso que eu sou muito grata para as meninas aqui do cantinho das pérolas são as minhas pérolas mesmo porque elas me transformaram me ajudaram eu cresci eu cresci ali com elas então é a melhor escola que tem junta com pessoas que você tem intimidade depois é uma pessoa estranha né que você não tem tanta intimidade mas ali você vai desenvolvendo e depois você vai ver que é natural hoje em dia eu chego num lugar que eu não conheço ninguém e eu já chego assim bagunçando eu quero ser mais é de casa mesmo e elas me recebem super bem então eu já chego assim me doando porque eu falo assim ó me aceita porque eu vim para ficar com vocês já chegou bem assim mas é automático sabe é uma coisa assim que já acontece natural e por incrível que pareça parece mesmo que eu já conheço todo mundo é porque a pessoa também que chega e não dá abertura também para que as pessoas se sintam à vontade automaticamente a pessoa também não vai conseguir ficar à vontade porque não vai ter a troca se você chega pisando a pessoa ah eu não vou será é será mas é uma coisa assim de cada um sabe cada um tem a sua forma e você vai descobrir o seu também mas o que que é importante gente se você é o que que eu quero falar hoje eu digo são 12 anos trabalhando exclusivamente com o crochê tem uma estrada e aquilo ali tem as suas dificuldades mas é para você evoluir mesmo levei muita porta na cara meu Deus quantas empresas a gente levei calote que as pessoas falam ai meu Deus eu vendi fulano me deu um cano e eu desisti também já levei calote até que teve aquele momento de mudança eu tinha loja ai eu fiz eu comecei a fazer workshop aqui pela circo sem ser do time com o representante mandava os brindes e tudo foi nessa época de mudança mesmo de parceria que o blog já não era mais importante já tinha o facebook hoje o blog nem tem importância hoje é instagram então a circo falou assim Renata eu já tinha a escolinha aqui com as meninas então vamos fazer um workshop lá gente o primeiro workshop que eu marquei aqui pela circo deu 40 pessoas eu fui tremendo eu falei meu Deus como é que eu vou dar conta a minha sala tinha 15 alunas eu falei gente eu acho que eu preciso de umas 5 pessoas para me ajudar ai as minhas alunas que estavam lá eu falava assim gente pelo amor de Deus vocês me ajudam mas quer dizer em segurança hoje eu faço evento com pessoas com 100 com sala com 100 pessoas e tranquila mas são tranquila ai minha filha agora eu já chego lá eu nem vejo quanto mais gente melhor a gente se organiza e por incrível que pareça você é de Fortaleza? moro em Fortaleza eu nasci em Rondônia moro em Fortaleza então principalmente no nordeste Goiânia por incrível que pareça quando você chega numa sala que está muito cheia parece mágica eu ensino aqui para uma pessoa que tinha uma dúvida enquanto eu vou tirar dúvida de outra pessoa aquela que estava ali ela já ensinou para as que estavam ali em volta dela e a outra que está ali que você passa como é mesmo aquilo flui é mágico sabe é uma coisa incrível então por isso que eu falo como que ela vai dar conta a gente só tem mais dificuldade de ensinar quando aparece uma pessoa lá que nunca pegou na agulha porque a aula é muito dinâmica né então ela merece ela precisa de uma atenção especial bom mas enfim aí quando eu fui convidada para fazer esse workshop aqui pela Circo como uma professora de apoio não era professora do time eu fiquei apavorada falei meu Deus será que eu vou dar conta que responsabilidade e tudo mas deu tudo certo me organizei deu tudo certo mas graças a essa experiência que eu já tinha com as meninas aqui na minha cidade esse apoio que elas me deram sabe cantinho das pérolas lá Nádia Zilanda Sueli nossa mas tem muita gente tem umas que não estão próximas aqui que mudaram mas que somos assim sabe sempre como trocando ideias aí um belo dia já era parceiro eu comecei a trabalhar no ateliê da Circo se eu fazia uma peça diferente uma criação eu oferecia para a Circo olha que eu fiz com aquele fio que você me mandou a minha primeira peça que saiu foi uma carteira com fio Encanto eu recebi o fio aí eu fiz a carteira e mandei para a Fernanda né olha minha carteira que eu fiz ah você postou não então eu era exclusivo para eles aí comecei a trabalhar para o ateliê da Circo enquanto isso meus filhos foram crescendo aí eu falei assim gente que ideia bacana então quer dizer que se eu criar uma peça não postar eu posso vender para a Circo então eu tinha a loja e também tinha esse outro ponto de renda que eu fazia uma peça uma criação para a Circo postar lá e aí foi então quer dizer eu aumentava o meu contato com a empresa né até um dia que eu cheguei na Rio Artes Manuais a Cláudia Maria estava dando uma aula quando eu cheguei lá era uma peça que eu tinha vendido para a Circo eu quase explodi de orgulho gente a minha peça está aqui meu Deus como então assim foi foi esses momentos assim que eu vivi que foram me alimentando e me dando força e coragem para seguir em frente né até um dia que eu recebi um e-mail da Circo falando assim Renata vai ter um amigo oculto aqui na empresa você gostaria de participar eu falei eu na Circo eu falei gente eu falei não esperei nem meu marido chegar em casa já aceitei falei depois eu vou ver como é que eu vou fazer com o filho aqui porque eram três dias né aí liguei para minha amiga falei ó você pega a Mariana no colégio você pega o Gabriel Juliano vai sair vai pegar vai sair caçando na casa de você espalhei filho para a vizinhança toda falei e fui quando eu cheguei lá eu tive esse sonho realizado que era de ser convidada para fazer parte do time sabe então isso aconteceu há quatro anos quatro anos atrás então há quatro anos que eu faço parte do time da Circo e é um sonho tá gente para nós que estamos aqui é um sonho é um sonho diariamente a gente vive esse sonho não é só o dia que você entra não é um sonho diário por isso que eu falo mas é um sonho que está é possível não para mim é muito mais difícil poxa eu queria ir para a Disney Renan está difícil mas para você que é artesão faz seu trabalho com capricho com carinho é um sonho possível bate ali na tecla eu quero eu consigo eu vou correr atrás foca e faça por onde foca e tu vai conseguir não é sonho sonho é aquele é difícil entendeu sonho é uma coisa grande para você então nossa e tem mais depois que você entra para o time não é ai entrei acabou estou bem não você tem outras responsabilidades e você tem que fazer a manutenção do seu sonho que é essa relação que a gente está aí mas quando você faz uma coisa que você gosta não é a gente nem chama de trabalho né é Renata eu fiquei curioso para saber como é que você migrou do blog para o youtube como foi sua experiência assim para começar porque você sabe que eu também tinha blog né tinha não tenho blog ainda para eu sair é o meu blog também existe viu gente a primeira postagem eu gosto que vocês vão lá vai lá na primeira postagem para você ver como tudo começou de forma amadora meu celular horrível as fotos eram eu gosto que a pessoa que está começando vai lá ver como a Renata começou para vocês verem que vocês estão no caminho a migração do blog para o youtube foi muito parecida com a história do Wagner tá foi assim não foi intenção vou criar um canal o meu primeiro vídeo também está lá amador celular está em pé tem aquelas listras pretas está tremendo tinha pouca luz mas eu deixo sempre lá para vocês verem que a gente tem que começar com o que a gente tem eu sempre digo isso que não apague o primeiro vídeo que a gente tem que olhar para esse início para saber que a gente evoluiu porque senão a gente não tem não tem uma referência para saber onde é que a gente está na linha do tempo não está tudo lá o meu primeiro vídeo a minha primeira postagem inclusive a minha primeira postagem estou lá grávida da Mariana tem o sapatinho aqui na barriga de 36 semanas ainda então é assim aí eu fiz uma blusa porque eu tinha loja mas eu era vendedora de crochê eu não era professora e aí quando eu descobri uma receita que eu desvendava às vezes eu fazia uma receita e aquilo se eu seguisse o original que eu pegava aqueles gráficos de revista japonesa não ficava igual porque a japonesa é magrinha a brasileira não é magrinha e eu tinha que fazer mudanças daquilo para a minha cliente então eu fazia diminuição botava um ponto a mais saia batendo cabeça na parede desmanchava não deu certo aí eu fiz uma blusa que era uma edição japonesa mas que uma empresa americana estava vendendo por quase 600 reais a bata bata da Lelis a marca Lelis Blanc estava vendendo mas era uma bata japonesa só que a bata original era muito rodada eu falei assim gente eu não gostei desse trem não com uma roda assim gigante em mim eu vou mudar e aí tirei lá uns pontos e fiz uma versão mais limpa da bata e todo mundo queria aprender eu falei meu Deus como é que eu vou fazer isso agora não sei desenhar gráfico não tinha tempo aí eu recebi uma encomenda da mesma blusa falei deixa eu gravar então essas modificações que eu fiz para elas e aí Samuel eu não estou com outro celular assim eu fiz assim botei a blusa o celular ficava aqui gente olha o meu primeiro tripé o celular ficava aqui e eu fazendo crochê aqui e gravando por isso que ele está em pé o celular estava aqui na minha blusa e eu fazendo assim gente aí eu fiz assim mas estava pegando a imagem e para ensinar para as meninas aí botei no youtube daí depois eu ia pegar uma encomenda vamos aproveitar e ensinar para elas como é que eu prego o bojo não ensinava tudo porque eu ainda era lojista eu fui ensinando aos pouquinhos então já tinha esse canal lá foi assim que começou essa essa transição esse pequeno pulo né não foi tão direcionado pronto agora eu vou ser youtuber isso tem pouco tempo inclusive tá gente que eu resolvi investir no canal era só de vez em quando mesmo que eu falasse ah tem uma coisa que eu vou não era o meu foco quando o meu foco era o blog também eu tinha lá os pontos básicos né do crochê é um início mais complicado ali do crochê eu ensinei lá o ponto pompom no início de um tapete quadrado mas só um ponto ali porque a pessoa estava tendo muita dificuldade para fazer aquele ponto no início e aí não dava para passar isso por foto com tanta clareza e aí eu fiz o vídeo mas então na linha do tempo lá tem vídeo meu de 2014 2015 mas vão ver que eu só comecei mesmo no youtube para valer fazer passo a passo investir no youtube em 2018 em abril de 2018 e para mim a migração foi bem difícil porque como você disse né aparecer aqui colocar a cara aqui para aparecer não era nada fácil né e você presencial era bacana beleza a gente não tem esse problema você sabe que a pessoa vai te ver enfim é isso mesmo você conversa a pessoa já está ali vendo né e quando a gente vem para o youtube às vezes a gente está conversando aqui agora e a pessoa só vai assistir depois e aí a pessoa não tem esse contato assim a gente não tem né a gente fica primeiro com esse medo e aí é o primeiro dragão que a gente mata logo né exatamente e tem que matar gente primeiro assim um dos dragões que eu matei na minha vida aquele senhor Renata a gente vai queria que você fizesse um vídeo aqui falando e tal e eu ai meu deus não 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 quero não quero fazer vídeo ali aí você grava duzentas vezes até chegar no ideal mas só que essas duzentas vezes que você gravou já é um treinamento o que você não pode fazer ai gravei dez vezes não deu certo não quero mais não desistir então você até chegar lá naquele duzento olha quantas vezes você gravou então o caminho gente é esse é a persistência mesmo é e outra gente enfrenta se surgir uma oportunidade você tá apavorada vai é aquela frase máxima vai com medo mesmo enfrenta quando você chegar lá você fala assim nossa gente eu tava com medo porque mesmo nem era tão assim eu tão apavorada foi tão bom né ai quer dizer você já é outra pessoa você nunca mais vai ser aquela pessoa você já é outra você cresceu não tem umas máximas aí da internet fala assim ó depois que você lê um livro você nunca mais vai ser do mesmo tamanho então você tem que enfrentar é isso aí crescer é uma luta pra todo mundo não é só pro artesão pra quem mede o mais interessante né Renata que nunca deixa de existir essa luta só muda o patamar dessa luta mas ela sempre existe só muda o leão só muda o tamanho do dragão porque o dragão ele também cresce tá poxa ela venceu esse aqui a vida vai voltar na próxima fase eu vou te dar outro maior e assim que você vai crescendo você vai apanhando você vai levando porta na cara você leva um calote pelo menos todo artesão leva um calote porque depois no próximo você já fica esperto esse dragão aí eu já conheço não vou cair nessa mais então são coisas que te ajudam a crescer não adianta você pegar a talha e cair lá na frente sem matar os dragões você não vai saber porque quando você encara o dragãozão você fala mas gente por onde que eu começo tchum morreu não sabe usar as armas quando chega lá quando chega lá no dragão grandão de uma só vez num salto só não sabe como usar as armas você não tem as feridas das armas poxa não sei esse dragão é grande mas eu matei um pequeno parecido que eu sei que se eu for por aqui eu vou dar conta assim tem gente que dá eu vou chamar de sorte cai lá na frente já cai num lugar privilegiado eu acho que é muito mais difícil pra essa pessoa se manter lá entendeu porque tem acontece pessoa cortar caminho chegar lá na frente só que eu eu Renata acho que é mais difícil a pessoa se manter lá ela tem que lutar muito mais do que às vezes a pessoa que fez essa caminhada é mais tranquilo pra mim hoje porque eu tenho essa história mas se eu pegar uma pessoa e jogar hoje lá num lugar entendeu ela vai ter dificuldade hoje Renata se você pegar o Samuca e jogar no time círculo eu não sei o que fazer entendeu porque eu não não é o que eu tô dizendo porque eu não trilhei esse caminho de reunir aqui as pessoas presencial da aula é mais ou menos parecido entendeu eu tenho o que eu falo pro Nerd eu tenho a desenvoltura aqui da internet ensinar aqui coisa que às vezes muita gente não tem você agora de migrar pro workshop você encontrou esse dragão aí pra você lutar e aí você se se encontrar de fazer live e tudo mais enquanto eu não ao contrário eu tenho aqui o traquejo de pegar e fazer gravar os meus vídeos ensinar a aula certinho mas a hora que eu vou pro workshop provavelmente os primeiros eu vou tropeçar um bocado mas então é só mesmo pra ilustrar um pouquinho a situação que as pessoas pensam assim ah o SAMUCA trabalha tão bem por exemplo podia estar no time círculo as pessoas às vezes já me disseram isso mesmo você merece até ir na TV não sei o que e não é assim a gente precisa trilhar um caminho pra chegar até ali chegar preparado pra ter realmente força pra representar tudo isso uma coisa que eu digo assim pras meninas que me ajudou mas tudo que a gente fala não significa também que é regra sabe eu tô contando pra vocês como foi a minha história e o que me ajudou eu Renata tem gente também sabe Samuel que não passa por isso que pode ser o seu caso que tá aí quietinho dentro de casa e de repente fala assim você quer dar uma aula e a pessoa se descobre ali um professor fantástico e vai lidar muito bem com o público eu gosto também de mostrar que isso não é regra foi o que me ajudou demais pode ajudar muita gente é você começar a dar aula e ir com as pessoas que você tem intimidade sabe isso me ajudou demais foi uma escola pra mim foi muito grata pras meninas a gente já tá até esperando assim que acabar essa pandemia a gente vai fazer um encontrão aqui o cantinho das pérolas ele existe até hoje sabe mesmo eu estando ausente as meninas continuaram a gente tinha a Zilanda que ela dá aula a gente tem a Nádia que eu vi aqui tava aqui nos comentários também então elas se juntaram gente e elas são maravilhosas então elas mesmo somos amigas a gente eu vejo as meninas crescendo vieram várias pessoas passaram pelo cantinho umas rápidas outras ficaram sabe então a Sueli vi que foi pra Macaé agora ela tá são sementes que começaram com a minha semente que eu também fui semente e ali a gente foi florescendo juntas e elas estão sozinhas caminhando sozinhas hoje mas é a melhor forma foi o que me ajudou muito então se você tem dificuldade quer ser professora faz isso faz essa experiência junta sua irmã sua mãe sua prima agora sim mais importante não adianta querer ensinar pra quem não quer aprender pega pessoas que querem aprender quanto mais famintas melhor pra você olha eu quero fazer uma saia godê você fala meu Deus como que eu vou fazer uma saia godê então você vai aprender pra ensinar pra ela ai Renata olha semana que vem eu quero biquíni tomara que caia assim ai Jesus eu tinha uma semana pra aprender aquela peça pra ensinar pra elas e um dos meus maiores desafios hoje é o tricô a círculo fala assim pra mim Renata mega artesanal você vai dar aula de tricô eu peraí mas eu sou professora de crochê pois é a gente sabe gente olha mas isso é gostoso porque é o desafio que eles colocam pra você crescer não eu amo porque hoje eu adoro eu falo com a minha chefe lá assim ó nossa eu adoro trabalhar com você porque você é a mulher mais chata do mundo eu adoro trabalhar com gente que é exigente eu tenho uma representante que eu não vou falar o nome dela não mas se ela estiver por aí ela vai saber ela é extremamente exigente trabalhar com ela assim do mundo porque você monta a mesa do workshop você pensa que está mó capricho ela chega assim e fala assim posso eu mudar uma coisinha que eu estou pensando ela tira tudo do lugar e muda tudo aí ela é muito exigente e trabalhar com ela é ótimo porque ela tira de mim coisa que eu nem era capaz de botar pra fora é então assim se a pessoa é chata trabalhe com ela nossa essa mulher é difícil ótimo é bom trabalhar com gente difícil e lá na círculo tem uma pessoa assim eu já falei pra ela assim gente você é muito exigente mas eu adoro ela manda eu fazer ela manda eu fazer peça de tricô e manda eu ensinar na mega artesanal do passado ela me botou numa aula de casaquinho de bebê de tricô eu estou gente essa mulher é muito doida mesmo vambora fiquei aqui olha um casaquinho dessa mãezinha que se fosse crochê eu fazia de um dia para o outro demorei uma semana pra terminar o casaco mas eu fui até o fim ali olha com gráfico não tinha videoaula não falei eu vou gente eu vou porque se ela acreditou em mim então quem sou eu vou falar não e fui aprendendo não sou tricoteiro se eu falasse o nome de ponta eu não sei e o que eu quero falar pra vocês meninas desafiem-se façam um desafio pra você mesmo eu nunca fiz roupa Renata então você vai fazer uma roupa eu nunca fiz tapete então você vai pega uma peça que tem videoaula ou que tem gráfico fala que eu vou fazer esse tapete eu gosto de fazer só roupa mas hoje eu vou fazer esse tapete você vai ver que é outro mundo tá tapete decoração moda e amigurumi tudo é crochê mas são mundos diferentes mundos diferentes amigurumi tem as suas técnicas seu arremate fio de malha outro mundo outro mundo então sai da sua zona de conforto quer ver um outro exemplo também eu sou só eu era só moda tá só moda minha loja só vendia moda e eu só vendia moda pra circo um belo dia chegou barroco aqui na minha casa aí eu fui toda feliz abri minha caixa né falei gente recebi a caixa errada e isso não é pra mim não nunca pedi barroco na circo falei meu Deus eu vou ligar lá esse aqui deve ser da Luana ou da Lurico e detalhe eu já estava no time tá eu continuava fazendo só moda falei não esse não é meu não esse é da Lurico aí eu liguei lá falei ó eu acho que eu recebi a caixa de alguém aqui que eu recebi só um barroco não é pra você sair da sua zona de conforto falei meu Deus que arrasada falei nossa eu devo estar horrível na moda porque assim que quer ver me aproveita na decoração ai meu Deus o que eu vou fazer com isso eu não sei fazer barroco eu não tinha nem agulha pra barroco foi pra eu me descobrir eu tinha que dar um jeito entendeu eu falei meu Deus eu não sei fazer flor o que eu faço ai meu aí botei o barroco na moda uso muito barroco em bolsas faço tapete pro lado da mandala porque eu ainda tenho muita dificuldade de fazer flor igual a saluana acorda de manhã nasce uma flor ned tá lá nas nega ai vem ter uma flor aqui nossa mãe peraí não é então cada professor é de um jeito Oscar não sei se você conhece Oscar Menezes que é de de Fortaleza ele faz crochê com a mão direita com a mão esquerda faz tricô faz macramê pro turgente então quer dizer até o próprio time é uma grande escola pra mim mas é isso ai gente tem que matar o seu dragão e deixa deixa eu fazer esse desafio pega uma peça que você nunca fez que você tem medo de fazer e faz pra você ver o tanto que você vai crescer pode ser que você não faça de primeira mas você nunca mais vai ser a mesma mas começa e vai até o fim ah eu não aguento mais para um pouquinho faz um tapete que você gosta ou uma outra coisa que você gosta mas volta lá depois e termina é assim que a gente vai crescendo sabe assim que a gente vai evoluindo tem que aprender diariamente esse é o segredo do negócio ai eu participei da live da Ednés Natra ontem à noite parte espécie né assisti tava no chat ela tava ensinando um porta-cocos e ela utilizava o ponto em relevo pegando por trás não é um ponto muito fácil claro é um pouquinho difícil a pessoa de primeira ali pegar esse ponto até pra gente que trabalha realmente não é assim a coisa mais natural como você fazer um ponto alto em cima do ponto alto e aí teve uma pergunta né se era muito difícil parecia muito difícil pergunta não comentário dizendo que achava que era muito difícil e ela respondeu que realmente não é fácil mas que se começar a fazer e esquentar muita cabeça deixa ele de lado ali no outro dia retoma e faça de novo exatamente aí ela disse eu já fiz isso várias vezes e deu certo de começa a fazer tá dando errado tá sendo muita queimando muito o juiz como diz assim não desista dele né deixa quietinho do lado porque o crochê o artesanato ele também tem que ser prazeroso quando começar ali torrar demais o seu juiz pega um outro né uma outra peça um outro tipo de fio vá fazer um outro negócio como é que seja continue sendo prazeroso depois você olha pra aquele ah rapaz eu acho que se eu fizer assim ó vai dar certo olha e não é que deu é mais ou menos assim esse finalzinho esse finalzinho da sua frase aí é tão importante porque às vezes é o seguinte é igual a história do anel mágico eu ensino de um jeito mas a pessoa ali enrolando resolve fazer de outro jeito e tá certo então tem esse momento assim que a pessoa claro quanto alto tem relevo pegando por trás ele vai ser sempre daquele jeito mas assim às vezes eu pego na agulha de um jeito e tô te obrigando a fazer daquele jeito porque eu pego assim às vezes você pega de outro jeito e vai dar certo também e a gente esquenta a cabeça mesmo sinal que é normal né sinal que você tá ali aprendendo uma coisa nova e crochê ele é fácil mas tem hora que ele fica muito difícil pra todos nós entendeu e aquele difícil ele vai fazer um diferencial pra você mas é assim explicar pontual ao vivo é uma coisa pela internet é outra eu tenho essa dificuldade também com as meninas hoje mesmo eu fiz ponto em relevo e eu fico ai meu Deus o pela frente é fácil mas será que ela tá vendo ali onde eu tô enfiando a agulha mas é uma coisa que você é importante elas aprenderem né então se você não sabe senta com alguém que sabe fala assim me ensina esse trem aqui de qualquer jeito porque hoje eu vou fazer esse negócio tá travando né tá travando um pouquinho Renata às vezes tá dando travando aí volta travando e volta vou deixar aqui estabilizar enquanto isso eu vou até conversando aqui contigo né porque não tá totalmente travado às vezes tá voltando aos pouquinhos eu não tenho esse know-how né esse digamos assim é pra mim também não tá dando nada de travado aqui ó mas ela tá assim ai tô vendo pelo pelo computador ali às vezes quando dá uma travadinha às vezes quando dá uma travadinha mas acho que tá voltando aos pouquinhos aí eu vou esperar tá tudo normalzinho pra gente continuar o papo mas enquanto isso deixa eu te contar eu não tenho assim experiência de dar aula de crochê opa agora resolviu passar uma moto bem barulhenta eu não tenho experiência de dar aula de crochê presencial mas eu já dei aula de informática presencial eu gosto muito entendeu de lidar mesmo com os alunos ali na sala de aula eu até sempre conto isso que eu começava sete da manhã com a turma às vezes de crianças né e tal sete da manhã terminava às dez da noite a última turma era às dez da noite e aí era aquela turma mais idosa aquela dona de casa a senhorinha que queria aprender ali a informática pra né porque tinha coisa nova chegando e aí ela querendo se inserir nesse mundo também da informática e era a turma que eu mais gostava de fazer acho que lá ainda tá travado eu só tô mesmo conversando com a Renata enquanto volta mas no YouTube continua tendo aqueles picos e travando e voltando qualquer coisa o meu que tá travado não, não a minha transmissão que tá travada a gente tá tá tranquilo ah, entendi a nossa transmissão pro YouTube que tá muito ah, as meninas tão falando lá que travou é eu vou dizer ó, o Silvio Betram é o querido ele vai sempre na Mega tá travando e voltando o pessoal tá falando é mas é assim, ó eu acho que o professor ele já que você deu aula de informática é a mesma coisa sabe é a mesma coisa eu hoje eu olho as meninas como se fossem todas minhas amigas aqui da cidade mesmo quando eu vou pra um lugar que eu não conheço ninguém eu olho e vejo o rostinho de cada uma das meninas que moram aqui na minha cidade que a gente faz aula sabe e eu transformo ali naquela hora todas são minhas amigas então eu vou conversar sei que todo mundo tem problema é você olhar pro outro como você olha pra você mesmo é uma mãe que tá ali é uma filha eu adoro quando tem adolescente na minha turma porque elas geralmente elas são muito tímidas e muito envergonhadas porque elas não estão no ambiente delas elas falam assim elas estão enfrentando aquele primeiro preconceito de crochê de velho crochê é coisa de vó e muitas querem aprender parte delas aquilo aquela vontade de aprender parte delas sabe não porque ó vem aqui porque minha mãe me mandou mas aí elas já ai você vai falar de crochê no ambiente delas na minha amizade ai minha vó fazia isso ah nós crochê então eu adoro acolher essas pessoas que já homens eu encontro pouco nos workshops mas tem graças a Deus eles estão quebrando esse tabu então eu faço a maior festa eu recebo muito bem e faço as meninas receberem também e claro nenhuma das crocheteiras elas elas já recebem muito bem sabe a gente já olha vem sim com tudo pronto ali pras lives e de repente tem uma manhã e eu nossa mãe do céu que eu vou fazer meu Deus do céu e tem que fazer uma peça que chama atenção pra chamar as meninas pra live então as vezes teve um dia que eu tive todos os dias da semana meu Deus como é que eu vou fazer mas eu adoro adoro esses momentos loucos assim porque você fala assim nossa ui aí quando chegou outra semana você fala assim duas e tio de letra peguei a semana né então eu adoro sabe adoro assim esses mega desafios é comer Renata bora bora eu voltei aqui a transmissão acho que agora vai dar certo né tô torcendo pra se der mas se continuar travando é o que eu digo ou eu tento retomar essa ou eu retomo outra porque o papo tá uma delícia então é só porque eu tô gostando mais do que eu sei porque eu só fico dando aula pras meninas eu quase não converso com elas então eu não tenho tempo de falar nada porque senão perde tempo de aula né é às vezes a aula ali uma hora né de live passa rapidão é nossa é muito rápido quando a gente começa a ensinar uma peça parece que o tempo ó se uma pergunta pra tirar uma dúvida ali que você volta numa explicação que você não tinha mais ou menos pré-programado com o tempo já tá voltando a gente já tá conseguindo voltar agora agora eu vou tentar ligar novamente pra 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 Renata pra ver se a gente consegue retomar aqui ainda na próxima live né mas já tá voltando sim mas gente tá voltando e tá travando novamente é tá travando novamente que pena que a gente tá voltando mas já e ainda estamos travando que pena né eu vou chamar a Renata de novo mas eu não sei como é que tá não oi Renata eu tô aqui tentando fazer com que a gente consiga voltar deixa eu ver aqui se eu consigo é mas mesmo assim continua travando um bocado não 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 é a sua internet não pode ficar tranquilo que não é isso é é alguma coisa aqui no OBS alguma coisa assim é eu coloquei a imagem lá de novo mas eu acredito que vai ficar tá sempre com pico de travamento né oi Samuca me manda um oi sou aqui de Goiânia Maria Rosa se não travar aqui né pra eu conseguir mandar oi pra ela mas eu continuo com uma latência muito baixa aqui de de transmissão é 2000 kbps enquanto a nossa live tem que subir com 6000 pra ser uma live com qualidade boa então tá bem baixa mas enfim estamos tentando voltar lá na mesma live pra ver se a gente consegue mesmo tentando abrir uma nova eu continuo com com uma mesma é com a mesma mensagem de de insuficiência aqui talvez muita gente fazendo live no horário não sei alguma coisa assim mas o certo é que a gente tá lá de novo no Youtube e trava e para trava e para e volta né tá o tempo todo travando né puxa vida um papo tão gostoso a gente precisa é mas acontece né outro dia eu fiquei sem luz aqui no meio da live falei nossa mãe sabe qual que era a minha sorte que era de dia ainda não tava escuro então eu botei o telefone aqui no acho que voltou botei o telefone no no dados aí consegui fazer eu acho que ele volta mas ele tá de vez em quando parando dando aquelas aqueles picos de travamento vamos ver aqui se vai dar certo vamos né uma energia positiva aqui pro 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 Youtube que vai dar certo é o dragão que a gente tem que derrubar hoje é isso aí é isso aí a gente tava falando tanto de dificuldade e e aí de repente aparece agora tá bem aparecendo lá eu arrumando caminho é eu aproveitei o momento pra dar um ajeitado é mas é isso aí meu filho mas é mas é a gente tá pronto pra tudo é o de menos às vezes vai fazer eventos cai um pé d'água cai luz e cai tudo na nossa cabeça e a gente vai assim mesmo trem avião que quer cair também ônibus que fura pneu já peguei cada situação que a internet admira ô Renata como até pra eu abrir uma outra live tá difícil essa aqui tá travando eu vou fazer o seguinte eu vou ativar também a gravação da nossa conversa agora porque se travar no Youtube eu subo a nossa conversa resumida o início lá com o que a gente continuar agora aí eu vou explicar aqui pro povo então no Youtube nos comentários e aí a gente conversa de boa como uma transmissão comum e aí quando aí eu consigo subir juntando as partes gravadas tá eu vou avisar aqui pro povo primeiro deixa eu avisar ai deve ser porque muita gente faz live mesmo esse pessoal cantor artista né aí sobrecarrega muita gente entra é isso mesmo pronto então eu avisei pra eles lá eu vou eu vou continuar o bate-papo aqui mesmo eu acho que é estão dizendo aqui estão dizendo que linda o paciente aguardando é outra pessoa nem faria isso bom vamos fazer o seguinte eu acho que é mais proveitoso eu até encerrar de vez no Youtube né e a gente conversar pra agradecer também é eu reiniciei meu computador eu reiniciei então pronto eu acho que estão dizendo que acho que agora vai mais mas lá tá travado bom deixa eu continuar o papo esperando pelo novembio é eu vou deixar aqui rolando mesmo sem encerrar live até nove mais quatro minutinhos senão a gente continua eu só desativo a transmissão mas a gente continua no papo como se estivesse ao vivo que eu já estou gravando que aí eu subo a nossa live editada com esse restante junto pra gente ter um final digno de Renata Vieira aqui no blog que é isso gente nossa mãe eu gosto de falar pras minhas que eu não tenho poderes especiais somos todas crocheteiras e eu sou aprendiz não que é coisa que eu sou eu falo eu estou aprendendo com vocês então a gente tinha parado na parte que você deixa eu retomar aqui o raciocínio na parte que você estava contando que algumas alunas ainda voltam outras passaram rapidamente eu tenho duas situações pra contar que eu gosto de usar como exemplo pra outras meninas quando eu entrei pro time claro eu não podia mais estar toda sexta-feira aqui com elas mas a turma não queria parar e eu falei como eu vou fazer porque elas não, não a gente vai esperar o dia que você puder vir mas eu queria que elas continuassem aprendendo então tinha uma aluna lá que já fazia peça pra fora que eu vi que tinha mais jeito ela já estava assim pronta sabe sabia muito crochê sabia o suficiente eu falei ó você vai dar aula aqui pras meninas o que ela ficou vermelha ela passou mal ela deu falta de ar nela e eu falei não você vai encarar as meninas ela não eu não consigo ela tipo assim eu vi que ela